O ministro Luiz Fux, uma série de ações diretas, a de 4357, 4372, 4.400, 4.425. A excelência tem vista de todas elas. A excelência tem a palavra. Sr. Presidente, egrégio, plenário, luz de apelatória do Ministério Público, Srs. Advogados aqui presentes, procuradores. Sr. Presidente, eu gostaria apenas de fazer duas observações. É que nessas ações, declaratório de constitucionalidade, há uma preliminar de natureza formal, que é, digamos assim, uma preliminar extensível a todas as demandas, que é uma preliminar de legitimar a sua de causa. E, além disso, há uma questão prévia de mérito, porque o mérito aqui é a inconstitucionalidade. Então, são apontadas inconstitucionalidades. Uma de natureza formal e a outra de natureza material. E essa de natureza material tem várias causas e pretende. A de natureza formal é apenas uma razão do pedido. E, no meu modo de ver, ela é uma questão prévia que precisa ser enfrentada antes, porque ela é, por si só, suficiente para inibir, eventualmente, a apreciação das demais matérias. Muito embora eu tenha o voto integral, eu vou sugerir, em primeiro lugar, a apreciação da ilegitimácia de causa de uma das entidades que promoveu a ADIM. E, depois, então, vamos debater a questão prévia da inconstitucionalidade formal, que, se houver, evidentemente, prejudica a análise da inconstitucionalidade material. São essas duas questões. É, as duas. Exatamente. Está bem. Então, senhor presidente, em primeiro momento, são julgadas juntas essas quatro. Aí eu vou mencionar aqui, vou mencionar. Cuida-se de quatro ações diretas de inconstitucionalidade autuadas sobre o número 4357, 4372, 4400 e 4425, ajuizadas, respectivamente, pelo Conselho Federal da OAB e outros, pela Associação dos Magistrados Estaduais, Anamages, pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Anamatra, e pela Confederação Nacional da Indústria, todas em face da Emenda Constitucional nº 62, que mudou o regime jurídico dos precatórios devidos pela fazenda pública, alterando o artigo 100 da Constituição e inserindo o artigo 97 no ato das disposições finais, das disposições constitucionais transitórias. Na assentada de 16 de junho de 2011, que foi interrompida com o julgamento de um processo que tomou várias sessões até o final do ano, o ministro relator trouxe o feito a julgamento e votou pela procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade da aludida emenda por vício formal durante sua tramitação pelas casas legislativas e, caso vencido neste ponto, pela procedência parcial da demanda com base em diferentes fundamentos de índole material que eu vou abordá-los todos, se necessário for. Eu, então, naquela oportunidade, o voto de sua excelência, ele praticamente perdurou a sessão inteira, se não me falo, uma sessão e meia, e eu, então, pedi vista dos autos para aprofundar as minhas reflexões sobre a matéria e, agora, trago o voto com relação aos diversos aspectos que são mencionados nessas ações declaratórias de inconstitucionalidade. O voto do eminente relator em preliminar conheceu apenas em parte da ADI 4372, reputando inexistente a necessária fundamentação tenencial quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 100, parágrafo 2º da Constituição. Eu entendo, no entanto, que a referida ADI 4372 não deve ser conhecida em tótono, entendo que ela não deve ser conhecida em tótono, porquanto carece de legitimácio a de causa a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, Anamages, para provocar a fiscalização abstrata da constitucionalidade. É que a referida entidade, ela expressa uma representação apenas parcial da categoria dos magistrados, conforme já decidido por esta Corte, que da nossa Corte já decidido várias vezes, que Anamages não tem legitimação para essas ações. E aí que eu cito a ADI 3843, da relatoria do ministro César Peluso, e também, de sua excelência, a ADI 3617 e a ADI 4600, da minha relatoria, porquanto não atende a teologia, teleologia que inspira o artigo 103, inciso 9, da Constituição. E aqui é importante esse aspecto, e tal constatação se torna ainda mais evidente, no caso, pelo fato de Associação dos Magistrados Brasileiros, a MB, que conglomera todos os magistrados do Brasil, ter igualmente ajuizado uma ADI contra essa emenda constitucional de número 4357, em julgamento também nesta oportunidade. Assim, já manifestando a insurgência de toda a categoria quanto à reforma da sistemática constitucional dos precatórios. Aqui eu faço um breve comentário, porque, teoricamente, a mesma razão se aplicaria a Namatra, que estaria também numa causa contida dentro da causa da MB. Mas é que há um dispositivo que centraliza nos tribunais de justiça estaduais os precatórios que são oriundos da justiça do trabalho. Então, a Namatra tem uma legitimação perfeita para promover a declaração de conglomeração desse dispositivo, porque há uma pertinência temática, ela representa todos os associados da justiça do trabalho. Então, não é a mesma situação. Faço apenas essa digressão, senhor presidente, e sugiro que o plenário delibere. Eu voto encaminhando a minha proposição no sentido da ilegitimidade ativa de causa da ANAMAGES e votando por isso pela extinção sem médio da DI 4372 do Distrito Federal, seguindo já aqueles nossos precedentes que eu citei aqui. Essa é uma preliminar realmente formal em relação à ação declaratória em constitucionalidade. Que, com a excelência, destaca. Destaca. Eu vou destacar essa e a outra formal. Exato. Porque em uma das ações não teria prosseguimento. Exatamente. A depender do resultado. Então, é assim que eu encaminho a votação, senhor presidente. Pela extinção sem mérito dessa ADI promovida pela ANAMAGES. Qual o número dela? Essa é a... 4372. 4372. E cito aqui a nossa... Todos estão de acordo com essa solução? Eu peço vênia para ir um pouco além e concluir que também não há legitimidade da AMB e da ANAMATRA. Por que eu faço? Porque não vislumbro, presidente, ante a representação dessas associações, a pertinência temática. Os juízes são realmente atores no processo, mas são atores equidistantes. E aqui não há o ataque, ainda se poderia cogitar do interesse dos magistrados como credores, não há o ataque à definição de como se deve satisfazer os créditos alimentícios. Por isso, eu concluo pela ilegitimidade das três associações. A ANAMAGES, há esse outro problema que diz respeito à absorção da representatividade pela AMB. Sr. Presidente, como o eminente ministro Marco Aurélio fez esse adendo, talvez seja importante, então, já encaminharmos a essa questão da ilegitimidade. Então, destaquei bem a ilegitimidade da ANAMAGES, porque isso é uma matéria só pacificada no seio do Plenário. E não se cuida, no caso da ANAMAGES, de mera ausência de relação de pertinência, falta de legitimação ativa, há de causa. Há de causa, exatamente. Eu tenho decidido também, em relação a ela própria, nesse sentido. Agora, como o ministro Marco Aurélio trouxe luz sobre essa outra questão, eu gostaria de entender que, efetivamente, as demais associações têm essa legitimidade. A ANAMATRA, porque há um dispositivo específico que retia a competência constitucional dela para centralizar os precatórios dos tribunais de justiça estaduais, mesmo que os débitos sejam oriundos de decisões trabalhistas. E, com relação ao IMB, é que há uma pluralidade de causa e petende aqui, nessa ação de inconstitucionalidade, nessas ações. Dentre outras, que o regime especial vai infirmar a coisa julgada, vai postergar a duração razoável dos processos, vai desrespeitar a autoridade das decisões judiciais. Então, há total pertinência, no sentido da legitimação, há de causa de todas essas outras entidades que não a ANAMATRA. Por essa razão, senhor presidente, eu estou enfrentando as demais ações declaratórias de inconstitucionalidade. De emergência apenas do ministro Marco Aurélio. Não, de emergência racial para ir além. Eu vou acompanhar o ministro Marco Aurélio quanto à ANAMATRA, porque, a despeito de haver essa pertinência, eu fiz constar nos meus estudos exatamente que, como aqui estamos falando de controle abstrato, mesmo havendo a referência à competência, como o ministro Fux alerta, de toda sorte, seriam aquelas entidades que tivessem legitimidade, porque não se está cuidando de interesse subjetivo de quem quer que seja ou de qualquer pessoa. Essa é a razão pela qual eu acompanho o ministro Marco Aurélio, não apenas quanto à ANAMATRA, acompanhando o ministro Fux, mas também quanto à ANAMATRA. Eu só vou permanecer com a ANAMATRA. O IBB, que passaria a ter uma legitimação, como a do Conselho Federal da ONU, da Ordem dos Advogados do Brasil, universal. Exatamente. Então, neste caso, só é que eu permaneço, mas eu acompanho em parte também o ministro Marco Aurélio. Bom, em preliminar, foi na colhida preliminar, de votar isso. Não, eu indaguei se havia... Porque, na verdade, agora são duas ilícitas. Exato. A ANAMATRA, a ANAMATRA. A questão era pacífica. Então, ministro Teori. Eu vou acompanhar o ministro Marco Aurélio e a ministra Carmen Lúcia, inclusive, quanto às associações magistradas. Me parece que não há uma relação de pertinência temática entre os fins institucionais dessas entidades, com a finalidade, aqui proposta de julgar inconstitucional, uma emenda constitucional. Essa é uma pretensão que envolve a agidez da ordem jurídica considerada, ordem jurídica constitucional, de modo que não vejo relação direta entre os fins institucionais de uma associação de magistrados com o objeto dessa ação. Eu julgaria extinta a ação, tanto em relação à DI-4372, quanto em relação à DI-4400. Eu não reconheço legitimar-se a causa ativa exclusivamente a ANAMATRA. Eu, ministro da Carmen, já votamos. Falta o ministro Toffoli. Ministro Toffoli, não se vota. Eu verifico que, no artigo 2º desses estatutos, inciso 10, consta que, dentre as finalidades desta entidade, se encontra a defesa do Estado democrático e a preservação dos direitos e garantias individuais e coletivos. Como o ministro Fux salientou, há, sim, uma pluralidade de pedidos ou de objeto no que diz respeito... ...essas ações que foram ajuizadas pela AMB e, pelo que o ministro Fux relatou, verifica-se que os direitos fundamentais estão, sem dúvida, em causa, inclusive, a razoável duração do processo. No entanto, aí eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência aberta pela ministra Carmen Lúcia, acompanhando, de certa maneira, em parte, o ministro Marco Aurélio e também o ministro Teu Luiz Lavasque, para excluir também a Anamata, porque não vejo nela uma legitimação universal, como se reconhece, por exemplo, ao Conselho Federal da Hora dos Advogados, e também, aí, acompanhando o relator, excluo a Amarges, né? Ana Amarges? Ana Amarges. Ana Amarges. Então, reconheço apenas a legitimidade ativa da AMB. Ministro Gilmar. Estou acompanhando o caso do relator. O ministro Marco Aurélio já votou. O ministro Celso. Sr. Presidente, eu também acompanho o eminente ministro relator, em parte. Eu excluo também a Ana Amarges, pelas razões já expostas pelo eminente ministro Marco Aurélio. E, embora não reconheça legitimação universal à Associação de Magistrados Brasileiros, não é a semelhança do que ocorre com os partidos políticos, com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com o Procurador-Geral da República, mas entendo que, neste caso, pelos motivos que o ministro Fux expôs, mostra-se configurada essa relação de pertinência. Portanto, eu excluo do polo ativo a Ana Amarges, na DIN 4372, julgando-a extinta, sem qualquer resolução quanto ao mérito, por falecer legitimação ativa de causa. No que se refere à Ana Amatra, o meu voto também segue no mesmo sentido, e mantendo, no entanto, o juízo positivo de conhecimento quanto à ação direta promovida pela AMB, mas não por lhe reconhecer a legitimação universal. Sr. Presidente, para facilitar a proclamação do resultado, é que, na verdade, eu estou trazendo um voto vista, e estão se referindo a mim como se fosse o relator. O relator foi o ministro Ayres, que não considerou nenhuma parte ilegítima, que tem que computar o voto dele, como eu levando em consideração que todas têm legitimidade, inclusive a Ana Amarges, ele considerou todas legítimas. Eu não sou um relator. Eu acho que o ministro Celso de Mera levantou uma questão importante. Eu quero também afirmar que não reconheço a AMB, essa legitimação universal. Só que, tendo em conta o que disse o ministro Fux, vendo a realidade do processo, examinando o pedido e confrontando com os estatutos, eu vejo que há uma pertinência temática. Também quero fazer essa ressalva exatamente nessa linha, que o ministro Marco Aurélio até me indagou como a OAB, mas não, na verdade, não. Eu considero que aqui ela tem legitimidade, por haver, como afirma o ministro Fux, realça agora, haver matérias que estão postas em julgamento como causa de pedir, com pertinência aos seus fins. Mas eu não reconheço a legitimação universal. Porque os juízes congregados dirigem os processos, é isso? Basicamente aqui... Não dá. Para mim, o sistema não fecha. Porque aí, no caso de impugnação a uma norma instrumental comum, nós vamos também ter que reconhecer a legitimidade. Por exemplo, senhor presidente, alega-se, por exemplo, que a decisão é proferida, a sentença é polotada, transito e julgado, gera um quântum de beato, e depois disso o executivo diz que a parte não tem direito de receber aquilo que transito e julgado, mas sim uma outra importância que vai ser aferida pelo executivo. Então, também há uma alegação de violação da cláusula perto da separação de poderes. Então, tem essa pertinência a que a vossa excelência referiu e que o ministro Levandovski, com apoio na legislação infraconstitucional, levou também a ministra Camila, sem entender, da legitimação da MB. Mas, de qualquer maneira, a vossa excelência também não atribui a legitimação universal à... Não, o artigo constitucional é... Porque ela não está incluída naquela relação de legitimação universais. Mas nós temos a jurisprudência no sentido de que, quando há essa pertinência, é admissível a legitimação. É um requisito qualificador da legitimação. É, perfeito. Você acompanha o ministro Fux. Eu acompanho o voto do ministro Celso Mello. Também eu não reconheço... Eu acompanho a ministra Carmen. Não acompanho a... Não entendo que haja legitimação universal para a MB. A exemplo do relator também eu excluo a Ana Marges e a Ana Matra, acompanhando o ministro Marco Aurélio. Agora, a proclamação aqui está um pouco complicada. Então, vamos uniformizar isso, senhor presidente, para facilitar. Me ajude com a excelência. Eu imagino o seguinte, que, na verdade, na essência, o que o plenário quis estabelecer foi o seguinte, são partes ilegíticas. A Ana Marges e a Ana Matra. De resto, a MB, apesar de não ser legitimada universal, em caso, tem a legislação. Perfeito. Mas a de 4372, nesse caso, está extinta. Está extinta. Exatamente. E a 4400 também. 4.400 também. 4.400 e a 4372. E quanto à legitimidade, presidente, quanto à legitimidade da MB? Presidente, quanto à legitimidade da MB, apenas para ficar extremo de vidas, eu fico vencido na companhia honrosa do ministro Teorila Zavascki, não é? Acompanharam o ministro Fux, que tinha visto do processo. Ficaram extintas, portanto, as ações diretas de número 4372. 4.400 e 4.400. Por ausência de legitimidade ativa de causa, agora vencidos, o relator, que é o ministro Brito, que o ministro Brito conhecia. O ministro Brito não tocou nesse... Não, não, ele admitiu a gente mais... Ele admitiu, ele não admitiu. Então, ele admitiu. Então, já vencido. Acompanhando o ministro Fux, que é verdade. O ministro Brito não mencionou a questão. Sim, mas implicitamente foi um juízo positivo do ministro Brito. A ministra Rosa, me parece. Presidente, quais são os vencidos com relação à Namatra? Me perdoe, mas eu fiquei perdida na ponta. Porque seria o ministro relator. O ministro... Só o ministro relator. O ministro Fux, o ministro Toffoli, eu... E eu não vi como votou o ministro Gilmar. Eu acho que ele acompanhou com relação à Namatra. O Gilmar acompanhou o relator. Exclui exclusivamente a Namagens. O ministro Toffoli também... E eu entendi que... O ministro Gilmar também acompanha o ministro Fux. São cinco vencidos, então, seis. São cinco, certo. O ministro tem o risco de... Vecidos, então, ministra Rosa. Vecido em parte, não é? Vecido em parte, exatamente. Ministra Rosa, ministro Toffoli, ministra... Relator. E o ministro relator. O ministro Fux, relator. E Gilmar. Ministro Gilmar. Ministro Fux. Pois não, presidente. O senhor vai dar a palavra. Senhor presidente, agora, então, vamos para uma questão prévia de mérito. Quer dizer, o mérito, nessas declarações de constitucionalidade, é ele se subdividir em constitucionalidade formal e material. Então, agora, o capítulo só da constitucionalidade formal, que foi uma parte acolhida pelo ministro Ayres, que eu vou, então, dar as razões dele e as razões pelas quais eu voto no sentido que eu vou indicar. Ministro Fux, vocês me intervindem só para coordenar. Então, nós estamos julgando as radinhas 43, 57, 44, 25. Sim. E as 43, 72, 44, 00, o julgamento está afindo. Ficam, portanto, 43, 57, 44, 25, sobre a qual a vossa excelência agora vota. Obrigada. Bom, eminentes pares, vamos agora enfrentar a questão da inconstitucionalidade formal. Sustenta-se, de início, que a emenda constitucional 62, barra 09, padeceria de inconstitucionalidade formal, de vez que votada e aprovada no Senado Federal, em duas sessões realizadas no mesmo dia 2 de dezembro de 2009, com menos de uma hora de intervalo entre ambas. Assim, configurar-se em ofensa a teleologia do artigo 60, parágrafo 2 da Constituição Federal, segundo o qual a proposta de emenda à Constituição, deve ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada, se obtiverem ambos três quintos dos votos dos respectivos membros, reclamando um debate suficientemente refletido para a alteração do texto constitucional em absoluta incompatibilidade com a realização dos dois turnos na mesma data. Ofensa a essa evidenciada, segundo o eminente relator, pelo fato de não ter havido obediência ao regimento interno. Digo eu, a despeito dos substanciosos fundamentos do voto eminente ministro relator, eu entendo com a devida vênia que a tese não merece acolhida. Não se ignora, por certo, que cabe à corte constitucional o dever de segurar as regras do jogo democrático, no que tem destaque as formas que presidem o processo legislativo conceituado na clássica lição do professor José Afonso da Silva, como complexo de atos necessários à concretização da função legislativa do Estado. E aqui eu cito a obra do eminente professor, que é o processo constitucional e de formação de leis. Tutela-se, assim, em última análise, a própria legitimidade das manifestações das Casas do Congresso Nacional, que em uma sociedade pluralista marcada pelo dissenso deve assegurar a justiça do resultado, ou ao menos pela justiça do procedimento, preservando a voz e a representatividade das minorias no cenário político. A interferência judicial no que se pode denominar de âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típicas dos agentes do poder legislativo, no entanto, para justificar-se, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto das normas da Constituição Federal. Corre-se o grave risco, do contrário, de sufocar e de engessar a dinâmica própria os agentes políticos eleitos, aprisionando-a por força externa em fórmulas rígidas que não se ajustam bem à cambiante necessidade de acomodar uma ampla gama de anseios sociais divergentes no Parlamento. Sobre esse ângulo, cabe indagar qual o amparo normativo em que se funda o argumento do vício formal da Emenda 62 para que assim se examine se ele é fruto verdadeiramente de um cotejo claro e inequívoco entre a forma exigida pela Constituição e aquilo que levado a cabo pelo Congresso Nacional ou, se ao contrário, decorre ele de uma construção um tanto quanto arrojada das regras constitucionais, mesmo quando seu texto indica o contrário. A redação do artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, como visto acima, menciona apenas a exigência de que a proposta de emenda à Constituição seja discutida e votada em cada Casa do Congresso em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos três quintos dos votos dos respectivos membros. Cada turno, como assenta a doutrina constitucional, é constituído de etapas de discussão e etapas de votação, compondo a denominada fase de discussão em plenário e elaboração legislativa. É mais do que é claro, por certo, que a intenção do Constituinte ao impor a duplicidade de momentos para o debate e votação de emendas foi a de assegurar a reflexão profunda e a maturação das ideias antes da modificação de um documento jurídico com vocação de perenidade, como é a Constituição, no dizer do professor Luiz Roberto Barroso, do seu curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Mas, a partir dessa finalidade abstrata, no entanto, e com a devida vênia, não me parece possível extrair-se a imprescindibilidade de um interstício mínimo entre os dois referidos termos, turnos. Com efeito, não cuidou o Constituinte de, desde logo, aludir ao interstício de modo a explicitar um espaço de tempo que servisse de parâmetro objetivo para o exame do grau de solidez da vontade política de reformar a Constituição. Poderia tê-lo feito, evidentemente, mas não o fez. Mais do que isso, não só poderia fazê-lo, como de fato fez de modo expresso, categórico e inequívoco, com relação a duas outras hipóteses de processos legislativos especiais e que guardam estreita sintonia com a hipótese ora examinada. É que, em primeiro lugar, o artigo 29 capta a Constituição Federal, após assentar que o município regerciar por lei orgânica, prevê que a referida lei deverá ser votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias. Então, aqui eu já mostro que, quando a Constituição quis, ela estabeleceu esse interstício. Aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. A mesma lógica presidiu a redação do artigo 32 capta da Constituição Federal, que é o tratado da lei orgânica do Distrito Federal, também impôs que tal espécie normativa fosse votada em dois turnos e agora acrescenta com interstício mínimo de dez dias e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que promulgará atendidos os princípios desta Constituição. Como se vê, quando a intenção se fez presente, não se furtou o Constituinte de impor o interstício mínimo de modo expresso, exigindo o espaço de dez dias entre a realização dos dois turnos de debate e votação. Este cotejo entre as normas próprias da Constituição de 88 revela dois aspectos de inegável repercussão para a solução do presente caso. Em primeiro lugar, percebe-se que o Constituinte atribuiu sentidos diversos às expressões dois turnos e interstício mínimo, afastando uma possível relação de continência necessária entre aquela e esta. Em outras palavras, não é possível que se interprete a expressão dois turnos, sob o mesmo ângulo lógico ou teleológico, de modo a conter também implicitamente a referência a um interregno temporal mínimo entre as duas deliberações, pois ambas as expressões foram previstas de forma expressa quando pretendeu o Constituinte originário a conjugação dos dois institutos no processo legislativo. Tanto assim que as duas figuras nem sempre andaram juntas no histórico constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorreu sob a vigência da Constituição de 67 e 1969, com a nota do professor Oscar Vilhena na sua obra A Constituição e sua Reserva de Justiça. Como ainda se verá a seguir, entender de modo contrário constituiria dois pecados hermenêuticos, extravasando-se os limites do texto do artigo 60, parágrafo 2 da Constituição, e simultaneamente nulificando-se as palavras contidas nos artigos 29 e 32 do mesmo texto constitucional, já que relegadas à inutilidade naquilo que insere a expressão dez dias, como se não se levasse em consideração nessa expressão utilizada pelo Constituinte. Por esta razão é que, com a devida vênia do voto do eminente ministro relator, não se revela possível, data máxima vênia a meu sentir, o recurso às técnicas de interpretação de conceitos jurídicos indeterminados para exegés da expressão dois turnos, porque a Constituição, quando quis, usou dois turnos junto com o interstício e, quando não quis, ela excluiu essa necessidade do interstício. Ora, simplesmente não há qualquer indeterminação na definição do sentido alcance de tal cláusula, que somente exige a realização de duas etapas de discussão e de votação da proposta de emenda à Constituição. E, do ponto de vista objetivo, tal exigência foi, de fato, satisfeita na aprovação da emenda 62, barra 09, no Senado Federal, ainda que realizados os dois turnos de modo sucessivo no mesmo dia, porquanto, a rigor, o único controle que se faria possível de ser realizado judicialmente diz respeito à hipótese de proclamarem-se duas supostas votações e debates realizados em um mesmo e único momento incendível no tempo, quando, então, por absoluta impossibilidade de prática, os dois turnos exigidos constitucionalmente se transmudariam em um único turno. Inválido em constitucional reconheça-se. Mas não é disso que se trata como foi visto. Eu faço essa assertiva porque a conclusão ora defendida seria substancialmente diferente caso a redação do artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal fosse vazada por hipótese no sentido de dizer dois turnos com interstício mínimo razoável. Aí nós poderíamos até debater esse conceito jurídico determinado. Ou somente dois turnos com interstício mínimo, pois aí caberia esta corte a definição do que sentido da cláusula aberta do interstício mínimo razoável ou do interstício mínimo, sobretudo à luz da teologia que inspira a exigência e os conceitos teóricos de zona de certeza positiva e negativa defendidos no Brasil pelo professor Celso Antônio Bandeira de Melo, conforme é ensaltado pelo próprio relator. Para o bem ou para o mal, contudo, não foi essa a opção do Constituinte de 1988 ao redigir o parágrafo 2º do artigo 60 do texto constitucional. Em segundo lugar, o cotejo entre as normas da Constituição de 1988 torna claro que o silêncio do texto constitucional no que concerne ao artigo 60, parágrafo 2º, é evidentemente um silêncio eloquente que não permite aproximação, ainda que parcial, com o regime do interstício instituído em local diverso pelo mesmo Constituinte. Como assinala a doutrina de Paulo Gustavo Goné-Branco, o silêncio eloquente se caracteriza quando a hipótese concreta examinada pelo aplicador não foi inserida pelo Constituinte no âmbito de certa regulação, porque o Constituinte não quis atribuir ao caso a mesma consequência que ligou às hipóteses similares que tratou explicitamente. De modo que a omissão da regulação nesse âmbito terá sido o resultado do objetivo consciente de excluir o tema da disciplina estatuída. Diferencia-se a figura, portanto, da mera lacuna de formação, fruto de apenas um lápis do Constituinte que não pretender excluir a categoria de fatos em apreciação da incidência da norma, como leciona o eminente ministro e professor Gilmar Ferramentes. Ora, se o Constituinte previu não somente em uma, mas em duas regras constitucionais de processo legislativo, o interstício mínimo seria equivocado... Vossa Excelência, me permite? Vossa Excelência, então, assenta que, para se ter a aprovação da lei orgânica do município, há de se respeitar o interstício. Assenta também que, para se ter a aprovação da verdadeira Constituição, que é a lei orgânica do Distrito Federal, há necessidade de se observar o interstício. Mas para alterar-se a Carta da República, a lei maior do país, não há necessidade. Eu vou concluir ainda, Sr. Presidente, se for possível, que aí depois eu me subimento ao debate no plenário. Ora, se o Constituinte previu não somente em uma, mas em duas regras constitucionais de processo legislativo, o interstício mínimo seria equivocado, com certeza venda, a reputar que esse mesmo Constituinte, por mero lapso, teria simplesmente se esquecido de imprimir apenas de querê-lo, disciplinar, similar justamente ao processo de reforma da Constituição Federal. Essa conclusão, ela é reforçada também pela trajetória histórica do Constitucionalismo brasileiro. E aqui, Sr. Presidente, eu faço um histórico da Constituição brasileira e quero deixar, porque às vezes aqui os debates acabam se antecipando. Aqui nós estamos analisando um dos aspectos da ação declaratória de inconstitucionalidade. Nós temos umas dez causas de pedia. De sorte que nós não estamos definindo ainda absolutamente nada. Então, essa conclusão é reforçada também pela trajetória histórica do Constitucionalismo brasileiro. Previu a Constituição de 1824, seu artigo 174, 175, 176 e 177, uma sistemática em que, embora não fosse exigido o Código Especial, fazia-se necessária a aprovação da emenda constitucional por duas legislaturas consecutivas, sendo que a legislatura posterior deveria receber autorização explícita do eleitorado para tanto através de mandato ou procuração especial para a reforma. Aí eu cito a Constituição de 91 e aqui eu explico na história das Constituições que, quando a Constituinte pretendeu, ele exigiu esse interstício. Aí vou pular esse aspecto histórico, vou me permitir. Diante de um histórico desse viés, a evidenciar que a figura do interstício jamais poderia ser reputada como desconhecida pelo Constituinte brasileiro, porque nas Constituições anteriores ele fora mencionado, parece não haver dúvida de que a opção da Assembleia Constituinte, de 1987 e 88, de afastá-lo da redação literal do artigo 60, parágrafo segundo, assim se distanciando da linha perfilada pelas cartas anteriores, foi realizada de forma consciente, sobretudo pelo confronto, repita-se, com a redação que este momento, que este mesmo Constituinte atribuiu aos artigos 29 e 32 da Constituição de 1988. E veja-se bem, não é outro entendimento que se extrai da doutrina constitucional que se debruçou sobre o tema à luz da Constituição Federal vigente. Ao analisar os limites formais para a edição sobre a vigência da Carta de 88 de emendas constitucionais no Brasil, Wellington Márcio Kubliskas assevera que, no que concerne aos dois turnos, diz ele que estudou o tema específico. Não foi estabelecido qualquer lapso temporal entre ambas as votações, para logo a seguir propugnarem tom crítico que a Constituição Federal de 1988 deveria ter fixado um período mínimo entre as votações realizadas em primeiro e segundo turno. O ponto é abordado de igual forma por Gustavo Justo da Costa e Silva, para quem, no sistema constitucional de 88, a exigência de dois turnos ausentes, por exemplo, na Constituição alemã, que todavia exige o quoro mais difícil de ser obtido, não chega a expressar um agravamento significativo, na medida em que a Constituição não estipulou o intervalo mínimo entre os turnos de votação. É esse intervalo que justifica, nas Constituições que o adotam, a exigência de dupla votação como um meio de expressar um consenso mais consolidado sobre a proposta. E aqui eu cito a obra do professor Gustavo Justo da Costa e Silva, Os Limites da Reforma Constitucional, edição Renovar. As proposições de elege ferenda, como se vê, evidenciam que a mesma conclusão não pode ser alcançada pela via interpretativa de elege lata. foi guiante pela premissa de que não haveria interstício constitucionalmente exigível entre os dois turnos para aprovação de emendas à Constituição que o Senado Federal atuou na apreciação da emenda constitucional 6209, de 2009. E como ressaltou a Advocacia Geral da União, o mesmo fenômeno teve lugar no processo legislativo de reforma da Constituição em oportunidade anterior à, na Câmara dos Deputados, na tramitação da PEC 559, que deu origem à emenda constitucional 39 de 2002, responsável por instituir a contribuição social para o custeio de serviços de iluminação pública. Quando então a Câmara, após seis meses de amplo debate, aprovou o referido projeto em primeiro turno, dia 18, com tantos votos, e na ocasião, a presidência da Casa, acolhendo solicitação dos líderes, dispensou o interstício entre uma votação e outra, afastando, pois, a aplicação do regimento interno e obedecendo à Constituição Federal. E essa referida proposta à emenda constitucional foi aprovada. E eu aqui chamo a atenção, senhor presidente, para um raciocínio consequencialista que foi levado a efeito aqui, quando dá a última deliberação sobre um, digamos assim, um costume, no meu modo de ver, um costume constitucional contra a legem, que foi abonado pelo plenário em relação a um processo legislativo. Evidentemente que eu estou trazendo com um tom de adversidade que eu vou ter vencido, mas o que há de imbricação com aquela hipótese é o seguinte, é que eu não tenho a menor dúvida de que todas as emendas constitucionais não obedeceram esse interstício. Então, aqui, sob o ângulo consequencialista, vai se colocar o mesmo problema. Medida provisória... O regimento interno das casas é algo lírico. O regimento interno das casas é algo lírico, simplesmente formal. Nós ficamos vencidos, né? Nós ficamos vencidos naquela oportunidade. O senhor fez uma afirmação perempitória e eu não poderia, por falta de conhecimento, subscrevê-la de que todas as emendas até hoje foram aprovadas sem observância do interregno entre uma votação e outra. Não, senhor ministro Magalhães, eu estou fazendo aqui uma elação realmente, porque todas as medidas provisórias foram votadas assim. Depois nós vimos que os vetos também não obedeciam o processo negativo. Mas será que todas, excelência? Não, eu não sei, eu posso eventualmente fazer... Eu presumo que normalmente ocorre. Para mim, a observância do arcabouço normativo, não estou a me referir apenas à carta tão mal amada que a carta da República. A observância é o que se deve presumir. Não, eu também acho. Por isso que nós fomos vencidos na última vez. Mesmo porque eu tenho o Congresso em alta conta. Eu temo que as emendas tenham sido aprovadas sem essa obediência, tendo em vista os exemplos anteriores. Não, só chamar atenção porque houve aqui uma preocupação consequencialista com aquela decisão. Como se vê, em Porex Novo, a observância do interstício mínimo legislativo, como requisito para a aprovação de emendas, produziria consequências para além, exclusivamente, do caso hora apreciado, atingindo, em teoria, a validade de outras emendas constitucionais em vigor. Essa é uma observação que se impõe, tendo em vista o que já se passou aqui. Nós tivemos uma oportunidade de apreciar. Já estou me encaminhando para o fim. E no caso da emenda constitucional 62-2009, a votação em dois turnos no mesmo dia foi também fruto de acordo entre líderes da Casa Legislativa, de igual modo ao que se passou com a emenda 3902, como revela a notícia da Agência Senado, anexada aos altos das Folhas 214. Verbes. Graças ao acordo entre líderes, os interstícios foram rompidos, várias sessões deliberativas foram convocadas sucessivamente para que a proposição pudesse ser votada em dois turnos, como exige a Constituição Federal, pelo plenário na noite do mesmo dia. O dado é de significativa relevância por uma razão singela. Se, como exposto assim, o interstício mínimo não pode ser extraído do texto constitucional. Quer dizer, saber até onde o judiciário pode ir. Nem mesmo de uma interpretação teleológica do artigo 60, parágrafo 2º, há de se reconhecer que a única série normativa que conferiria respaldo expresso à tese do vice-informa da emenda constitucional 62-09, consiste no regimento interno do Senado Federal, inserido no capítulo das disposições especiais pertinentes à proposta de emenda à Constituição. Mas a verdade é que a observância de tal disposição tem de sujeitar-se tão somente ao controle do próprio órgão político, por se tratar de matéria inerente a eles mesmos, conforme inúmeros precedentes desta Corte, recomendando-se a citação do mandato de segurança 25588, a grava regimental da relatoria do saudoso ministro Menezes de Direito, julgado aqui no Tribunal Pleno em 2009, mandato de segurança 26062, no agravo regimental da relatoria do ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, também julgado aqui em 2008, mandato de segurança 21754, da relatoria da redação para a qual do ministro Francisco Rezeque, Tribunal Pleno, julgado em 1993, sendo por isso mesmo insuscetível de figurar com parâmetro para o controle abstrato de constitucionalidade, restrito, neste caso, à Constituição Federal. Ora, se o próprio Senado Federal optou em promover o debate à luz da Constituição Federal, pura e simplesmente, não cabe a esta Corte Constitucional extrair da sua inobservância qualquer consequência de índole jurídica. E veja-se que o caso, ora apreciado, é sensivelmente diverso do que tratado no julgamento da DI 2666, da relatoria da ministra Helen Grace, no qual se alegava vice-formal na aprovação da emenda constitucional nº 37, de 2002, relativa à CPMF, cujo texto, após ser objeto de alteração substancial no Senado Federal, não retornou à Câmara dos Deputados, se é uma questão completamente diferente. O Tribunal, corretamente, afastou a alegação de que o tema se revestiria de caráter interno na corpores do Congresso, porque aí a própria Constituição determina a devolução para uma das casas legislativas. Em suma, parece que esta Suprema Corte não pode, nesse particular, invadir na qualidade de magistrado, mediador, da robustez eventual do debate parlamentar, para além das formas expressamente exigidas pela Constituição Federal. E se a Constituição Federal entende que dois turnos sem interdição suficientes para o debate da emenda constitucional, nós, magistrados, não vamos agora estabelecendo como deve ser a robustez desse debate para que se possa aprovar a emenda, criando talvez uma interpretação, que não é nem interpretação, nós estamos criando um plus ao artigo da Constituição Federal. No debate passado, nós verificamos que houve efetivamente uma violação frontal, uma violação frontal à regra constitucional expressa, porque a regra estabelecia que os vetos, se não votados em 30 dias, não poderiam permitir que a pauta absorvesse outros vetos. Aqui não, aqui a regra constitucional está sendo cumprida, o que mostra a coerência do que se está propondo. Em suma, então, no meu modo de ver, não pode o judiciário se arvorar na condição de juiz da robustez do debate parlamentar, para além das formas expressamente exigidas pela Constituição Federal. No que excede os limites constitucionais, há que se reconhecer uma espécie de deferência à atuação do Poder Legislativo no campo dos atos formais que se inserem no processo político, dotadas de um valor intrínseco pelo batismo democrático também no que concerna a interpretação da Constituição. É tênue com efeito o limite entre a esfera judicial dos valores da Constituição, missão irrenunciável deste Supremo Tribunal Federal, por força da própria Carta de 1988, e uma espécie deletéria, perigosa, daquilo que o ministro Celso Chimelo tanto aponta em diversas passagens de seus votos, de uma perigosa supremacia judicial, em que haja uma instância hegemônica do judiciário a ponto de exercer uma intromissão indevida, máxima e quando não legitimada e autorizada pela Constituição Federal. Então, essa espécie perigosa de supremacia judicial se consubstancia através da atuação da Corte por negar qualquer voz aos demais poderes políticos na construção do sentido e do alcance das normas condicionais. Como aponta a moderna doutrina, fundamental para a realização dos pressupostos do Estado Democrático e Direito, um desenho institucional em que o sentido futuro da Constituição se dê através de um diálogo aberto entre as instituições políticas e a sociedade civil, em que nenhum deles seja supremo, mas antes que cada um dos poderes contribua com a sua específica capacidade institucional. E isso foi objeto de uma brilhante tese do professor Rodrigo Brandão sobre a supremacia judicial versus diálogos constitucionais, título que se encerra como indagação. A quem cabe a última palavra sobre o sentido da Constituição? No entanto, mesmo que assumida como verdadeira premissa oposta, é importante ressaltar que, ainda assim, sob o ângulo material, a argumentação contrária não prosperaria. É que não se revela a verdadeira tese que a reforma da sistemática constitucional dos precatórios foi levada a cabo no Senado Federal sem o devido debate democrático. Conforme relatado nas informações prestadas pela Presidência do Senado Federal, foram as 2.245 seguintes, a Emenda Constitucional nº 62 teve origem nas PECs 12 e 12ª, ambas de 2006. A proposta original, ela referiu com grande fidelidade à minuta da PEC encaminhada pelo então presidente desta Suprema Corte, ministro Nelson Jobim, ao Senado Federal, pelo ofício 26 de 2006, de 15 de fevereiro, que, por sua vez, já continha parcela substancial dos aspectos polêmicos incorporados à Emenda Constitucional nº 62, como a compensação obrigatória dos créditos e a superpreferência, previsão de regime especial de leão, que é isso, senhor presidente, que superada essa preliminar, nós eventualmente enfrentaremos adiante. Eu anoto ainda, como uma observação preliminar, que após o requerimento realizado por um senador na Comissão de Justiça, foi realizada a audiência pública em 13 de dezembro de 2006. Quer dizer, com isso eu quero mostrar como foi robusto o debate dessa emenda, com a participação do ministro Gil Mamen, na qualidade de representante do Supremo Tribunal Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional de Política Fazendária, da Associação de Magistrados Brasileiros, da Frente Nacional dos Prefeitos e da União Nacional de Credores dos Precatórios. Houve uma audiência pública. Posteriormente, três novas audiências públicas foram realizadas. E aí é o que eu minudecio, quem presidiu, que se debateu e etc. Terminadas as audiências públicas, a PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no Senado em 18 de junho de 2008, com base no texto substitutivo apresentado pelo relator, posteriormente aprovado no plenário da Casa Legislativa. Encaminhada a proposta à Câmara dos Deputados, foi aprovada naquela Casa um substitutivo novamente submetido ao Senado Federal. O substitutivo foi considerado como nova proposta, conforme expressa a dicção do artigo 367 do Regimento Interno e autuado como PEC 12A. E aqui, como veio parecer, foram debatidos novamente e foram aprovados. Então, eu quero, com tudo isso, concluir que, ora, um processo legislativo longo e aberto como este, iniciado em 2006 por provocação do Supremo Tribunal e fim de 2009, pautado não por uma, mas por quatro audiências públicas realizadas com a participação da sociedade civil, parece não haver espaço, sob o ângulo material, para a tese da inocorrência de debate parlamentar suficiente, refletido para aprovação da Emenda Constitucional 62, de modo a não caber falar em vício formal, nem mesmo em suposta vertente teleológica de interpretação do artigo 60, parágrafo 2 da Constituição. Ou seja, a raça recente dos dois turnos, mesmo sem tertício, visava que o debate fosse profundo, o debate amplo, que foi o que efetivamente ocorreu. O que não significa que essa Emenda Constitucional seja ígida em todos os aspectos só por isso. Mas, sob esse ângulo, eu, então, proponho, Sr. Presidente, a rejeição do alegado vício de forma da Emenda Constitucional 62 da 9ª. Presidente, o fundamento de vício formal, eu acompanho o vado do ministro Luiz Fux, o vício apontado, de que não decorreu interstício de cinco dias entre a discussão e aprovação em primeiro e segundo turnos, não encontra respaldo na Constituição, que não prevê o referido interstício. Trata-se de exigência de natureza regimental, situada em domínio interno a córpus do Congresso. Por outro lado, em tema tão importante quanto disciplinado pela Emenda Constitucional 62, 2009, oriunda de proposta longamente gestada e intensamente debatida nos mais variados foros políticos, jurídicos e administrativos do País, não se pode afirmar que o estreito tempo que mediou entre as duas votações no Senado Federal tenha, por si só, importado em resolução assodada ou irresponsável daquela Casa Legislativa, a ponto de acarretar a sua inconstitucionalidade formal. Meu voto, então, é pela rejeição desse fundamento. Ministro, Gilmar, você gostaria de adiantar o voto? Vai viajar? Presidente, eu também vou votar no sentido já manifestado pelo ministro de Relato. Eu não acredito, tal como a sua excelência, que aqui haja fundamento para a declaração de inconstitucionalidade formal da emenda. Acredito também que essa norma quer que haja um espaço de reflexão no âmbito do Congresso Nacional, mas, como disse o relator, a própria ausência de... Ah, desculpe-me, é que hoje toda hora estamos a considerar, como disse o ministro, o relator considerou, na verdade, inconstitucional. Como disse o ministro Fux, a própria ausência de disciplina normativa a propósito significa confiar ao Congresso Nacional as escolhas quanto a maior ou menor intensidade deste espaço de reflexão. Presidente, se me permitisse, e aí eu vou pedir também licença ao ministro Fux, tendo em vista o adiantado da hora e a dificuldade que talvez eu tenha de participar do julgamento, eu gostaria de me pronunciar já um pouco sobre o mérito. É porque, brevemente também, não vou me estender, mas eu gostaria de, ao contrário do ministro Brito, ministro relator, me manifestar no sentido da improcedência da ação nos aspectos versados a propósito da inconstitucionalidade. Aqui há um longo... O senhor já está falando da inconstitucionalidade material. Material. Aqui há uma longa discussão que nós vimos acompanhando desde a origem, desde o artigo 100, toda a crise sobre as disposições transitórias e aquelas aplicações, o problema dos escândalos e desvios em torno dessa matéria e, depois, as disciplinas adivinentes das emendas constitucionais. Talvez pela primeira vez, e os dados trazidos pelos procuradores gerais, indico pela primeira vez, graças à disciplina que imposta e também graças à disciplina estabelecida pelo CNJ, nós estamos no terceiro ano do cumprimento efetivo daquilo que se estabeleceu na emenda e, portanto, do respeito ao que foi estabelecido nas sentenças, no cumprimento, na execução das decisões. Inclusive, valendo-se dessa dupla fila que marca a emenda, muitos estados estão logrando avançar e cumprir efetivamente os precatórios. O quadro anterior, embora em tese... E nós tivemos aqui debates importantes, por exemplo, quando houve o pedido de intervenção federal no Estado de São Paulo, o ministro Marco Aurélio, inclusive, sustentou a necessidade da intervenção federal, nesses casos como resposta para esses casos. Mas nós fizemos, inclusive, a análise à época e vimos que também esse remédio não era suficiente nem adequado para solver o problema que se colocava. O amontoado de dívidas ao longo dos anos não permitia que, se o orçamento todo fosse dedicado ao pagamento de precatórios, ele não seria suficiente. Na prática, o que acabava por ocorrer? Acabava por ocorrer o seguinte, os estados optavam por não pagar ou por pagar parcialmente e gerava um sistema de desvios múltiplos. Porque aqueles que, de fato, são credores, às vezes de quantias pequenas, não eram nunca consultados para o pagamento. Acabavam vendendo esses créditos no mercado secundário. E depois, Deus lá sabe como, ocorriam as negociações entre grandes credores, e melhor tirar Deus disso, né, diz a ministra Carmen, e as próprias autoridades estaduais. Então, a mim me parece que, pela primeira vez, e os dados trazidos, que têm fé pública, pelos procuradores, indicam que, pela primeira vez, nós estamos nos aproximando do cumprimento efetivo e desbastando essa montanha de precatórios acumulados. Então, a mim me parece que estamos dando passos importantes. E aí, uma teoria de possibilidades, uma interpretação pensada sobre um critério possibilista, a mim me parece recomendar que nós julguemos, improcedente também aqui, as adins que foram propostas, ressaltando, claro, que não mais se pode, evidentemente, e aí tem razão o voto do ministro Brito, dar continuidade a esse processo de sucessivos parcelamentos. É preciso que essa emenda seja, de fato, a última, com vistas a solucionar esse tempo, porque é algo que reclama uma solução. Mas eu peço desculpas ao ministro Fux, por conta dessa antecipação, mas por realmente um pensamento de necessidade, eu terei que me afastar daqui a pouco. Eu gostaria também de me manifestar, contrapondo-me, então, ao voto do relator, o ministro Aris Brito, no sentido da improcedência da ação também, quanto, portanto, à inconstitucionalidade material. Ministra Rosa, sobre a questão prévia. Senhor presidente, com relação à inconstitucionalidade formal, eu estou acompanhando a divergência aberta pelo ministro Fux e também na linha do voto do ministro Teori e do ministro Gilmar. Embora me cative a colocação e toda a fundamentação do eminente ministro Carlos Aires, quando disse que, na verdade, o artigo 60, parágrafo 2º, no seu voto, estava afrontado na sua substância, na sua essência, na medida em que exigia dois turnos, embora sem fixar, sem limitar o interstício temporal, diversamente do que faz, como bem lembrou o ministro Fux, tanto o artigo 29 quanto o artigo 32, parágrafo 2º, primeiro, único, único, da nossa Constituição, eu observo também, na linha do que foi aqui sustentado pelos votos que me antecederam nessa data, que, na sua substância, a raciocente do artigo 60, parágrafo 2º, parece-me atendida pelo largo debate que se efetivou no Congresso Nacional, inclusive, como foi dito, por quatro audiências públicas. Então, se o que o preceito constitucional, ao fixar a exigência de dois turnos estava a exigir, era uma maturação de uma matéria, do tema, que, de fato, é de alta relevância, parece-me, senhor presidente, que, na inexistência de uma afronta direta, porque não há previsão, como disse, de duração temporal, a melhor conclusão, pedindo vênia quem entende em contrário, não é a declaração da inconstitucionalidade formal. Ministro Toffoli. Senhor presidente, quando se exige os dois turnos, isso não implica em maturação, implica numa realidade material de votar duas vezes, simples assim. No caso específico, houve, em razão do que dispõe o regimento e que previa o interstício, mas também, de acordo com o que previa o regimento do Senado, a aprovação de requerimento, dispensando o interstício pela unanimidade dos líderes. Eu não vejo da leitura da Constituição a ideia de que, quando se exige os dois turnos, se exige uma maturação. Se exige votação duas vezes, uma confirmação da votação. É o que houve, é o que basta. E não prevê prazo à Constituição, como já destacou o voto divergente. Peço ver ao ministro relator e, desde já, o ministro Marco Aurélio, que já antecipou a posição na linha do relator, para acompanhar a divergência. Trago o voto por escrito, senhor presidente. Não vou fazer a leitura abordando esta questão de uma maneira mais pormenorizada. Ministro da Cabeleza. Também, presidente. Eu peço vênia ao senhor ministro relator, entendendo as razões do muito bem exposto o voto, porém, considero que não houve o descumprimento da Constituição, uma vez que houve, ou foram observados os dois turnos, porque foram votadas duas vezes. E a mim parece que, mesmo a pesquisa da finalidade da norma constitucional, no sentido de que o que se pretende é que não se vote de forma atabalhoada ou sem o devido acompanhamento pela própria sociedade, pelos seus representantes, foi cumprido neste caso, exatamente como posto pelo ministro Fux, que eu, portanto, como disse, acompanho com as vênias dos que pensam em contrário. Ministro da Valor. O presidente, eu também, com a devida vênia do relator, eu vou acompanhar a divergência aberta pelo ministro Fux. Eu também entendo que a Constituição, no artigo 60, parágrafo 2º, referiu-se apenas a uma votação em dois turnos, não estabelecendo prazo entre esses dois turnos, tal como fez, por exemplo, no artigo 29 da mesma carta, em que se exige, ao se votar a lei orgânica municipal, um prazo de 10 dias entre os dois turnos. Ou seja, quando o constituinte quis se referir a prazo, como disse muito bem o ministro Fux, ele o fez expressamente. Neste caso, embora a Carta Magna seja a lei maior do país, ele não exigiu interstício. É verdade, e como salientou o ministro Dias Toffoli, que o interstício de cinco dias consta tanto do regimento interno do Senado, quanto do regimento interno da Câmara dos Deputados. Mas ocorre que, também consaguentado pelo ministro Dias Toffoli, houve um requerimento de todos os líderes partidários endereçados ao presidente da Câmara para que esse prazo de cinco dias fosse suspenso. E o presidente, assim, o fez, acolhendo essa demanda, e creio que o fez dentro de suas atribuições previstas no artigo 17 do mesmo regimento interno, que cumpre ao presidente da Câmara dos Deputados, segundo esse dispositivo que acabo de citar, cumprir e fazer cumprir o regimento da Casa. E, ademais, como já foi salientado pelos ministros que me precederam, sobretudo pela ministra Rosa Weber e também pelo ministro Fux, esta emenda foi aprovada por uma amplíssima maioria, ou seja, portanto, não carece de legitimidade. No primeiro turno, ela foi contemplada com 328 votos afirmativos e, no segundo turno, com 329 votos afirmativos também, e isto após uma longa discussão que incluiu, inclusive, audiências públicas como já salientado. Eu, portanto, rejeito essa preliminar, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Fux, pedindo vênia aos que discordam desse entendimento. Sr. Papa Aurélio. Presidente, permita-me o Ministério Público subscrever a manifestação sobre a matéria. E, nessa manifestação, nós temos os seguintes trechos. A realização de mudança no texto constitucional envolve, embora não pareça, até mesmo pelo número de emendas constitucionais, eu já apontei aqui que, certa vez, um cidadão entrou numa livraria e tentou adquirir um exemplar da Constituição brasileira. E o balconista o avisou que aquela livraria não trabalhava com periódicos. Muito embora não pareça, a nossa Constituição, ela é uma Constituição rígida. Então, eu continuo. A decisão é extremamente grave e que, por isso, merece ampla discussão e detida reflexão por parte dos parlamentares. Não é por outra razão que a Constituição reexigiu, sob o ângulo estritamente formal, a meu ver, não, sob o ângulo do conteúdo, exigiu a realização de dois turnos de votação em cada casa legislativa. Através deste procedimento, permite-se que, no intervalo entre cada votação, os parlamentares envolvidos discutam e meditem sobre a questão, ponderando todos os argumentos favoráveis e contrários à proposta, inclusive, para, se for o caso, reverem a sua posição originária. Tanto assim que o texto constitucional se refere a três quintos dos votos dos respectivos membros em cada turno, pressupondo, portanto, que em um turno possa ser alcançada essa maioria qualificada e em outro não seja alcançada essa mesma maioria qualificada. Continua o parecer. Trata-se de um expediente que serve à ideia de democracia deliberativa. Esta parte da premissa que a democracia não se esgota no respeito à regra da maioria, mas se assenta na busca, através do diálogo, de respostas adequadas e justas para os problemas sociais, de forma a promover o bem comum sem desrespeito dos direitos fundamentais. Interpretação teleológica do disposto no parágrafo segundo do artigo 60, exclui, a meu ver, seja qual for o interesse momentâneo, exclui a queima de etapas. Ao prever o parágrafo segundo que a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada, se obtiver em ambos três quintos dos votos dos respectivos membros, o preceito não agasalha o toque de caixa, ou seja, não consagra apenas a existência sem interregno para, como disse o ministro Luiz Fux, uma reflexão profunda, não agasalha, não agasalha simplesmente a forma pela forma. ter-se dupla votação, compreende-se nesse dispositivo que há de haver um espaço razoável para a necessária reflexão no que se pretende alterar aquele que é o documento básico da República, a Constituição Federal. E, no caso, não houve esse espaço. Por isso ou por aquilo, e assim vamos contando, como eu costumo ressaltar a história do Brasil, resolveu-se que no Senado a votação seria imediata quanto ao segundo torno. Ou seja, se potencializou, como eu disse, a forma pela forma em detrimento do conteúdo na norma. E, a meu ver, a própria Casa interpretou bem o texto constitucional no que editou o regimento prevendo o interregno entre uma votação e outra. Interregno que não foi respeitado. Não estou aqui invertendo as coisas, a ordem natural das coisas, interpretando a Constituição Federal à luz do regimento interno. Não. O que eu estou apontando é que o regimento interno do Senado da República e o Senado da República não é uma terra sem lei. O regimento interno, ao prever o intervalo de cinco dias, homenageou o texto constitucional. Mas, vem o argumento que, em outras situações jurídicas, a Carta contempla expressamente o intervalo. Esse argumento, presidente, para chegar-se com ele à conclusão de que, por isso, não se há de exigir qualquer intervalo quanto à emenda constitucional, prove em demasia. É uma petição de princípio, porque não posso interpretar a Carta da República de forma literal, de forma gramatical. Devo buscar o objetivo dessa mesma Carta da República e das regras nela contidas. E partiria mesmo, me perdoe, aqueles que entendem de forma diversa, para incongruência, se viesse, segundo minha ciência e consciência, não é a ciência e consciência dos colegas, se viesse a dizer que, no caso de aprovação de uma lei orgânica do município, uma lei complementar, uma lei também de envergadura maior, a de haver o interregno, que, no caso da aprovação da lei orgânica do Distrito Federal, que é uma verdadeira Constituição, nós já dissemos isso aqui, tanto que desafia o controle concentrado de constitucionalidade, também se tem que observar o intervalo, mas que, para emendar a Constituição Federal, não há necessidade de observar-se um período razoável, e para mim, os cinco dias, o revelo, um período razoável de meditação e reflexão, é esse o objetivo maior do parágrafo segundo, ao dispor que a matéria deve ser votada em dois turnos, alcançando-se em cada qual que são turnos diversos, a maioria qualificada de três quintos. Poderia prosseguir, presidente, mas subscrevo o parecer, o parecer da Procuradoria-Geral da República, inclusive, quanto a lição de Sarmento, poderia continuar na leitura desse mesmo parecer, que está subscrito pela Vice-Procuradora-Geral da República, Débora Macedo Duprade Brito Pereira, e pelo Procurador-Geral da República, que nos assiste, não vou tomar o tempo do colegiado mesmo, porque a votação já está definida, mas reafirmo que precisamos manter as balizas que dificultam, e o objetivo é esse, a alteração da Constituição Federal, que deveria ser um documento estável, e não é ser emenda à Constituição Federal como se se estivesse aprovando uma lei ordinária, ordinária no bom sentido, sobre certa matéria. Peço vênia, presidente, para subscrever o parecer e subscrever também o voto proferido pelo relator, ministro Carlos Aires Brito, entendendo que o vício formal salta aos olhos e que a Constituição Federal não é um documento simplesmente formal, é um documento de conteúdo maior, é um documento que precisa, ao qual precisa ser conferido, conferido uma concretude, uma concretude que lhe é própria. Por isso, acolho o pedido formulado sob o ângulo do vício formal com a devida vênia daqueles que entendem de forma diversa. Prosseguiremos na votação após a pausa. Suspendo a sessão por 30 minutos. Retomando a discussão, concedo a palavra ao ministro Celso de Mello. Sr. Presidente, aprecio a questão pertinente à pretensão de inconstitucionalidade formal da emenda constitucional objeto de impugnação nesta sede de fiscalização abstrata. Nós sabemos que o sentido de permanência da ordem constitucional não significa que as constituições sejam documentos vocacionados à perpetuidade. Ao contrário, a rigidez dos preceitos constitucionais não significa a perpetuidade dos documentos constitucionais que são peças essencialmente mutáveis, até mesmo em função de novas exigências políticas, econômicas, sociais, culturais ou éticas ditadas pela própria complexidade da vida social. Como sabemos, esse termo, esse tema, esse tema da permanência dos sistemas normativos instaurados pelas constituições já havia sido realçado em 1789 pela declaração dos direitos do homem e do cidadão, posteriormente editada como preâmbulo da Constituição Jacobina de 1793 e cujo artigo 28 assim dispunha verbes. Um povo tem sempre o direito de rever, de reformar e de mudar a sua Constituição. Uma geração não pode sujeitar as suas próprias leis às gerações futuras. Por isso, poder constituinte originário investido na Assembleia Constituinte outorgou no que concerne ao direito positivo nacional função reformadora ao Congresso Nacional. Uma função reformadora cujo exercício está necessariamente sujeito a determinados condicionamentos, como sabemos todos, impostos pela própria ordem constitucional. são restrições de ordem formal, limitações de caráter circunstancial e identificação no texto da Constituição daquele núcleo essencial de valores, núcleo esse que se acha protegido pelas denominadas cláusulas pétreas, que são meios de proteção a determinados direitos e garantias que representam na verdade e que traduzem a própria identidade, a própria alma da Constituição. é interessante observar até mesmo como mero registro histórico, porém importante, porque vinculado à nossa experiência institucional, que este Supremo Tribunal Federal, já sob a égide da primeira Constituição republicana, a Constituição de 1891, que só contemplava, como sabemos, o controle meramente incidental ou concreto de constitucionalidade das leis e dos atos estatais, ao julgar o habeas corpus 18.178, de que foi relator o eminente e saudoso ministro Hermenegildo de Barros, nas sessões plenárias de 27 e 29 de setembro e de 1º de outubro de 1926, discutiu a validade, a validade formal da própria reforma constitucional de 1926, promulgada no governo do presidente da República, Arthur Bernardes, decidindo, então, naquela oportunidade que, aspas, na tramitação parlamentar, na tramitação parlamentar de reforma constitucional, não foi violada cláusula alguma da Constituição da República. Fecha aspas. Esse é um acordo que se acha publicado na revista Forense, volume 47, página tal. E, é claro, que o Supremo Tribunal Federal, ao assim proferir esse julgamento, teve presente a necessidade ineliminável de observância por parte do Congresso Nacional, no exercício do seu poder reformador, de determinadas formalidades. Formalidades que, de certa maneira, eu diria, foram sendo facilitadas, foram aumentando, foram sendo formalidades que foram sendo afrouxadas, mitigadas, ao longo da nossa evolução constitucional. E a razão é muito simples. Se nós formos à primeira Constituição republicana, esta, Constituição de 1891, iremos constatar no artigo 90 que a exigência, que a proposta de reforma deveria submeter-se a algumas exigências. uma delas, a ocorrência de três, não de duas, mas de três discussões, eram três turnos de discussão e votação, dois terços dos votos em cada turno, em cada turno, em uma e em outra Câmara. Mas, mais do que isto, aprovada a proposta, então, renovava-se no ano seguinte o exame dessa mesma proposta, que também exame que seria submetido a três turnos de discussão e votação por maioria de dois terços dos votos nas duas Câmaras do Congresso Nacional. A Constituição de 34, por sua vez, como sabemos, ao cuidar da reforma constitucional, admitiu duas grandes modalidades. Foi uma inovação importante que essa, também inovadora, Constituição republicana, introduziu em nosso sistema. Constituição de 34, nunca é demasiado repetir, foi, na verdade, um dos mais notáveis documentos constitucionais que nós tivemos na evolução do nosso sistema político. Representou um claro divisor de águas, antes de mais nada, entre duas concepções de Estado, a concepção liberal e a concepção social. Foi a Constituição que institucionalizou em nível constitucional a justiça eleitoral, que havia surgido no Código Assis Brasil de 32, editado por Vargas durante o seu governo pessoal. Estabeleceu a ação popular, estendeu no plano constitucional o direito de sufragio às mulheres, tanto que nós estivemos participando ativamente da Assembleia Constituinte de 1933 e 1934, que promulgou precisamente esta Constituição, a de 16 de julho de 1934, uma mulher, uma médica paulista, a doutora Carlota Pereira de Queiroz, que foi eleita para representar o povo de São Paulo nessa importante Assembleia Constituinte. a constitucionalização dos direitos sociais, enfim, grandes conquistas. O mandado de segurança, que é uma típica criação do direito brasileiro, enfim, grandes conquistas introduzidas por essa inovadora Constituição. e ela, além de outras novidades que eu trouxe, ela estabeleceu o procedimento de reforma constitucional dividindo em duas modalidades, ou se dava reforma constitucional mediante emenda, ou se dava reforma constitucional mediante revisão. O procedimento de reforma mediante emenda, embora mais complexo do que aquele de elaboração das leis ordinárias, ele tinha um objeto próprio, não podia veicular temas pertinentes aqui, a organização política do Estado, a divisão de atribuições e competência dos poderes. Mas a reforma mediante revisão, sim, essa que poderia dispor sobre esses temas, ela se mostrava muito insada, de maior complexidade, de maiores dificuldades, sendo que, além da exigência do quórum qualificado, impunha-se uma outra, a de que aprovada em três turnos, sempre três turnos, com a primeira Constituição Republicana de 1891, aprovada em três turnos, elaborar-se-ia, após esse primeiro turno, aspas, um anteprojeto, fecha aspas, que seria submetido na legislatura seguinte, vejam o prazo dilatado para a apreciação dessa proposta dessa proposta de reforma mediante revisão. Então, dizia que esse anteprojeto será submetido na legislatura seguinte a três novas, discussões e votações, em duas sessões legislativas da legislatura seguinte, em cada uma das casas do Congresso. é claro que com o tempo, como a senhora observa, houve um abrandamento nesse procedimento ritual, nessas exigências formais, e chegamos sob a égide da carta de 1969, como eu sempre digo aqui, travestida de emenda número 1, porque envergonhada de si própria, porque outorgada por um triunvirato militar que usurpar o poder, naquele momento, os três ministros militares outorgaram, impuseram ao país a denominada emenda número 1, eu me recuso a chamá-la como tal, é uma verdadeira carta federal de 1969 e na lógica autoritária daquele regime militar que então vigeu entre nós, atenuou-se de tal modo o procedimento de reforma constitucional que até 1982, no governo Figueiredo, quando sobreveio uma emenda constitucional que alterou nesse ponto a carta de 1969, mas até 1982, portanto, entre 1969 e 1982, era mais fácil reformar a carta federal brasileira do que derrubar um veto presidencial, por quê? Porque a carta federal de 1969 exigia dois terços para a derrubada de um veto do poder executivo, mas contentava-se com maioria absoluta para a reforma do texto constitucional. constitucional. Pois, então, vimos que houve realmente uma involução, uma involução nesse procedimento e digo involução, por quê? Porque, afinal, todos sabemos a Constituição do Brasil é um documento rígido, é claro, não é um documento perpétuo, não está vocacionado à perpetuidade, ele pode sim, deve sim, ser modificado, quando assim, ou exigirem as circunstâncias de um determinado momento histórico, mas é preciso tal a gravidade da decisão que as Casas do Parlamento vão tomar em matéria constitucional, é preciso cautela, é preciso atenção, sobretudo muita, muita reflexão e tudo no contexto daquilo que a adulta Procuradoria-Geral da República em parecer aqui já lembrado pelo eminente ministro Marco Aurélio, denominou de democracia deliberativa, quer dizer, na perspectiva da teoria da democracia deliberativa, não apenas deve ser considerado o voto da maioria, sim, o princípio majoritário é essencial numa ordem democrática e esta Corte assim o tem proclamado, mas também a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido em favor das minorias parlamentares que atuam nos corpos legislativos o direito de oposição e é um direito que deve ser exercido de modo amplo, de modo pleno, portanto, quando se cuida de uma reforma constitucional, tanto quanto de alterações legislativas, é evidente, incide o princípio majoritário sem desconsideração, no entanto, das correntes minoritárias, mas o que é mais importante no contexto, na perspectiva dessa teoria da democracia deliberativa é a busca da construção de um consenso pelo diálogo, pela reflexão e é esse ponto que me parece importante no exame dessa matéria. é verdade que a atual constituição, ao contrário das constituições anteriores de 1891 e de 1934, não estabelece qual será o intervalo temporal, qual será esse interstício entre um turno e outro. Agora, o que não tem sentido, como observa o Ministério do Público Federal neste bem fundamentado parecer da lávra da eminente Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Débora de Prá, e também do eminente Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, votou duas vezes no mesmo dia e no mesmo dia houve manifestação prévia também da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quer dizer, tudo de modo extremamente concentrado, sem busca desse período mínimo de reflexão. Na verdade, senhor presidente, na verdade, tenho para mim que não se cuida. A forma concentrada é bondade de Vossa Excelência, foi tudo de cambulhada. É verdade, é verdade. Mas, não se cuida, senhor presidente, a meu juízo, com todo o respeito, neste caso, de um controle de mera regimentalidade, mas isso sim de fiscalização, de constitucionalidade, de uma emenda à Constituição, a envolver, portanto, o exame do próprio direito de reforma e dos condicionamentos normativos que lhe são impostos e que lhe foram impostos pela própria Assembleia Nacional Constituinte, direito de reforma que essa mesma Assembleia Constituinte atribuiu ao Congresso Nacional, investindo-o de atribuições derivadas, de segundo grau, portanto, juridicamente limitáveis e as limitações não são apenas aquelas de ordem material, que são relevantíssimas e também devemos discutir, aí sim, quando apreciarmos a controvérsia deste litígio constitucional, mas, limitações de ordem formal, de ordem formal, não apenas os dois turnos de discussão e votação com três quintos de aprovação em cada um deles, mas, esta exigência que, embora prevista no regimento interno, a mim me parece, com toda a vênia, que reflete com absoluta fidelidade a própria teleologia da norma inscrita no parágrafo segundo do artigo 60. Por isso mesmo, diz a procuradoria, a doutra procuradoria-geral da República, não se pretende afirmar com isso que qualquer afronta ao preceito regimental seja suficiente para invalidar no plano estritamente formal uma emenda à Constituição resultante de um procedimento em cujo curso tenha sido transgredida essa exigência. Mas, diz bem o Ministério Público Federal, verbes, quando as duas votações de proposta de emenda são realizadas no mesmo dia, a despeito da exigência regimental deste interstício de cinco dias, pelo menos, mas quando duas votações de proposta de emenda são realizadas no mesmo dia, o que se verifica não é simples ofensa a preceito meramente regimental, mas verdadeira fraude à Constituição. Cumpre-se aparentemente a letra da Constituição, mas ofende-se profundamente o seu espírito, uma vez que a ausência de observância desse período mínimo entre um turno e outro, isso culmina por nudificar, por frustrar o objetivo maior de viabilizar o quê? Uma reflexão mais serena, mais atenta da proposta, então, sob apreciação. A Constituição da República, senhor presidente, é um instrumento constitucional da maior significação, da maior importância, ele pode ser, deve ser, quando for necessário, modificado, mas no procedimento de reforma, hão de ser respeitadas aquelas restrições que a própria Assembleia Constituinte estabeleceu, de tal modo que descumprir e, neste ponto, não se cuida de inobservância da estrita literalidade do texto constitucional, mas, sim, do próprio espírito, um espírito da Constituição que se revela, aí sim, em cláusulas explícitas, como aquelas que impõem, tratando-se da lei orgânica do Distrito Federal, um intervalo mínimo a ser necessariamente observado, tratando-se da lei orgânica dos municípios, também impõe-se, de novo, um outro interstício. Eu não vejo, na verdade, senhor presidente, discutindo-se a questão sobre o ângulo da teoria do ordenamento jurídico, eu não vejo aqui uma lacuna consciente, uma lacuna normativa voluntária do Constituinte, ou seja, tendo consciência de que seria importante definir a extensão temporal deste período, ele, deliberadamente, conscientemente, deixou de fazê-lo. A mim me parece que se cuida de uma lacuna involuntária, de uma lacuna inconsciente para usar a expressão, a terminologia do professor Norberto Bobbio, na sua clássica monografia sobre a teoria do ordenamento jurídico. o fato é que a inobservância desse interstício é fundamental. Tudo bem, houve ampla discussão, sim, uma discussão em que se envolveram não apenas os parlamentares, não apenas as instituições da República, mas na própria sociedade civil. Essa é uma matéria que diz de perto, diz respeito ao interesse dos cidadãos, dos cidadãos credores do poder público, cidadãos cuja pretensão tem apoio em sentenças transitadas em julgado e que, portanto, estão promovendo a efetivação do seu título executivo. houve, sim, com esse amplo debate, mas nós estamos cuidando aqui do momento culminante, do momento culminante da transformação de uma mera proposta, de um mero projeto de direito novo em emenda à Constituição da República. e essa competência reformadora para ser validamente exercida, o senhor presidente, supõe, dentre outras exigências, a observância dos ritos e dos procedimentos previstos na própria Constituição. Não se cuida de mera formalidade, de apego a formalismos, não. A exigência de observância da forma representa um imperativo de preservação da própria rigidez normativa de que se revestem as cláusulas da Constituição. Por isso mesmo, os autores, e eu menciono um autor português, mas que, cuja lição reflete todo o magistério da doutrina, não só nacional, mas também comparada a esse respeito, o eminente professor Jorge Miranda da Universidade de Lisboa, professor Jorge Miranda da Universidade de Lisboa, afirma que o fato de que o poder de reforma constitucional, porque criado pela Constituição, porque regulado pela própria Constituição, quanto ao modo de se exercer, tem necessariamente de se compreender dentro dos seus parâmetros, de tal modo que não compete ao Congresso Nacional, investido de função meramente reformadora, desconhecer, ignorar ou afrontar tais prescrições, ainda que veiculadoras de exigência de ordem formal. Isso compõe o próprio reto de transformação de uma simples proposta em emenda à Constituição do Brasil. Por isso, Sr. Presidente, eu, com toda a vênia, eu peço licença para acompanhar os votos do eminente relator, ministro Carlos Brito, e do eminente ministro Marco Aurélio, julgando procedente a presente ação direta para reconhecer a inconstitucionalidade formal da emenda constitucional objeto deste processo. Senhores ministros, também eu entendo que essas exigências aparentemente formais de que, ora, nos ocupamos são elementos, são função da própria rigidez da nossa Constituição. lembraria inicialmente que, ao contrário do que se pensa, o nosso Parlamento, ao contrário do Parlamento britânico, não é onipotente, ou seja, ele não tem a prerrogativa de fazer tudo que queira levar a cabo. Ao contrário, para investir-se no papel de constituinte derivado, a Constituição impõe inúmeras, inúmeros condicionamentos, dentre os quais a observância desse intervalo, desse intertício, desse, aquilo que se chama de lente de reflexión. Isso por quê? Em razão da gravidade íncita, inerente ao próprio processo de reforma da Constituição. vejamos no direito comparado como se se dá a importância devida a esta necessária reflexão. Em uns países, para se reformar a Constituição, até o próprio Parlamento muda de nome, como é o caso da França. O órgão, embora o próprio Parlamento Nacional seja o incumbido de proceder à reforma da Constituição, mas para essa finalidade exclusiva, ele se transforma em Congresso, que é um termo totalmente inapropriado para sistema parlamentar. Vejamos também a situação, essa mesma exigência de formalidade no direito americano. Uma das formas de se proceder à reforma no direito americano através da consulta às Assembleias Legislativas. Imagine esse prazo de reflexão como se estende no tempo. Passam-se anos, não é? Até que cada uma das Assembleias Estaduais possam se pronunciar sobre a proposta de reforma. E é um ponto importante abordado por Vossa Excelência. O artigo quinto da Constituição dos Estados Unidos da América ao dispor sobre o processo de reforma constitucional não se contenta apenas com a apreciação bicameral das casas do Congresso dos Estados Unidos, mas ao contrário, aprovada a proposta, ela há de ser ratificada por, eu tenho aqui o número, o artigo quinto da Constituição, por três quartos dos Estados membros e somente após esta ratificação que é o ulterior é que daí se promulga, tanto que uma consulta às chamadas emendas constitucionais aos amendments à Constituição dos Estados Unidos, nós sabemos que há 27 emendas promulgadas, porque aprovadas pelas casas do Congresso e ratificadas pelo menos por três quartos dos Estados membros, mas há outras propostas aprovadas pelo Congresso, observadas as formalidades impostas pelo artigo quinto da Constituição americana, mas ainda não ratificadas, não ratificadas pelos Estados membros e, portanto, insuscetíveis de promulgação, portanto, não constituem the law of the land, portanto, não se incorporam ao sistema de direito positivo daquele país e isso daí é interessante há pouco tempo atrás, o estado do Mississipi, que é um estado racista, costumava ser e suponho que continua ainda a ser racista, o estado do Mississipi, no sul dos Estados Unidos, somente na década de 90 é que veio a ratificar, embora ela já houvesse sido aprovada por três quartos dos estados da Federação americana, a emenda constitucional que formalmente aboliu a escravidão naquele país, somente em 1990 e alguma coisa. Por quê? Porque há esta exigência e se os três quartos não forem obtidos, aquela proposta mesmo aprovada bicameralmente pelo Congresso americano, ela não é promulgada e ela, portanto, não vincule nem obriga. assim como uma recente proposta, poucos anos atrás, foi aprovada nos Estados Unidos sobre os direitos das mulheres, o Equal Rights. Foi aprovado, mas não foi ainda a proposta ratificada, portanto, não constitui um direito da terra. Exatamente. Toda essa observância de todas essas condições, todos esses condicionamentos, diz bastante sobre a estabilidade do ordenamento jurídico de cada país. Não é? Nós mesmos aqui no Supremo Tribunal Federal sempre nos prontificamos a declarar a invalidade de certos atos administrativos por inobservância, às vezes, de exigências formais mínimas. Ora, se o fazemos em relação a um ato administrativo, por que não fazê-lo em relação a mais nobre, não é? Das, dentre as obras do poder constituinte derivado, que é a emenda, a reforma da Constituição. Entendo, sim, que a legitimidade de qualquer ato jurídico, inclusive, dos atos legislativos próprios, e no nosso caso, da reforma da Constituição, se afere pelo procedimento previsto, exercido pela pessoa competente. A aderência ao procedimento é forma de controle e de validade dos atos jurídicos posta à disposição dos jurisdicionados. O artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, prevê expressamente que as propostas de emenda à Constituição devem ser discutidas e votadas pelas casas, em cada casa do Congresso, em dois turnos. Essa segmentação do processo legislativo tem por propósito impedir votações meramente simbólicas, puramente formais, de cambulhada, como disse o ministro Marco Aurélio. Isto é, votações representativas de acordos realizados, essas votações simbólicas, na verdade, são fruto de acordos realizados fora do ambiente, de plena publicidade e transparência, com motivação que, não raro, escapa ao campo da plena discussão democrática. em função da própria gravidade íncita ao processo de emenda à Constituição, concede-se ao constituíndito de derivado, por assim dizer, aquilo que vários ministros já mencionaram aqui, um delay de reflexão, um período de reflexão dada à gravidade da reforma da Constituição. O eminente relator, ministro Ayres Brito, entendeu que a votação da proposta de emenda 12A de 2006 foi meramente simbólica, embora a sua excelência tenha usado palavras diferentes. Conforme nos lembramos, o ministro relator registrou que o Senado discutiu, voltou, tornou a discutir e a votar a proposta em menos de uma hora. Menos de uma hora. Disse o ministro Brito, o artifício, aspas, o artifício de abrir e encerrar numa mesma noite sucessivas sessões deliberativas não atende à exigência constitucional da realização de uma segunda rodada de discussão e votação, precedida de razoável intervalo até para a serenização de ânimos eventualmente exacerbados, ao lado do amadurecimento das ideias. Segundo turno, que, não se limitando a uma nova e imediata votação, implica a necessidade de um tão renovado quanto o amplo debate da proposta de emenda à Constituição. Volto a dizer, o que demanda é o encarecido espaçamento temporal, hora maior, hora menor, mas nunca no mesmo dia ou no curso de uma única noite e, pior ainda, de mecânico 60 minutos. Seja como for, a pretensa segunda rodada de discussão e votação da emenda subjúdice implicou um tipo de arremedo procedimental que não tem como escapar à pecha de fraude à vontade objetiva da Constituição. Palavras do ministro Carlos Brito. Pode-se conjeturar se não competiria ao Senado estabelecer o conceito de turnos para fins de aplicação do artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. A resposta em princípio seria positiva e, nesse caso, o judiciário não poderia definir originariamente se turnos compreendem semanas, dias, meses ou qualquer outra medida de tempo. Porém, compete ao Supremo Tribunal Federal garantir que a definição de turnos assegure a cada um dos congressistas e dos cidadãos brasileiros que o processo legislativo possa ser entendido e debatido da forma mais transparente possível. Cabe a esta Suprema Corte apontar-se uma dada definição de turno viola expectativas constitucionais legítimas. A votação apressada do projeto de emenda tolheu a capacidade individual de cada congressista. E aqui ficou claro isso na medida em que, se não me engano, o ministro Tófio disse que houve um acordo entre os líderes. Os líderes se reúnem e suprimem procedimentos caros. Inclusive, a emenda constitucional 45, a reforma judiciária, foi aprovada dessa forma. Sim, mas é só saber se essa forma atende às exigências da Constituição. Então, dizia eu, a votação apressada do projeto tolheu a capacidade individual de cada congressista, das minorias políticas representantes e de cada um dos cidadãos representados de compreender e de influenciar no momento oportuno a discussão de tema tão grave. Talvez, essa falta de oportunidade para boa compreensão do tema tenha resultado no placar final de votação que não registrou qualquer contrariedade à proposta. Eu também entendo que a terceira moratória é materialmente, bom, aqui já seria o mérito. Com essas breves considerações, eu acompanho o voto do eminente relator e com relação a esta questão prévia, proclamo o resultado no seguinte sentido. Foi julgado improcedente o argumento da inconstitucionalidade formal da emenda 62 por inobservância do do interstício entre os turnos de votação vencidos os ministros relator ministro Marco Aurélio ministro Celso de Mello presidente ministro Fux vossa excelência pretende continuar o voto da excelência é muito longo poderíamos passar para uma outra matéria caso você esteja de acordo e continuarmos amanhã é amanhã sim então vamos passar ministro Toffoli reclamação 2425 sim senhor presidente ministro Obrigado. Sim, presidente. Posso ir ao... Sim. Ah, sim. A gente quer a palavra. Aqui, reclamante do município de Vila Velha, reclamar do Tribunal Regional do Trabalho. Reclamação com pedido de liminar, ajuizada pelo município de Vila Velha, em face do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que negando o segmento aos agravos regimentais interpostos, confirmou decisão da presidência do tribunal para conceder os pedidos de sequestro de verbas públicas apresentados pelo Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo, Simprores, e pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo, Simis, em acordo assim mentado. Em seja o sequestro de verba do ente público devedor, o não pagamento do precatório no prazo legal. Inteligência do parágrafo 4º do 78º do ADCT, na redação da Emenda Constitucional 30. agrava o regimental a que se nega provimento. Fecho a citação. O reclamante afirma que as decisões proferidas pelo Egrégio TRT 17º contrariam o entendimento desta Corte no julgamento da ação direta 1662, que, entre aspas, deferiu a suspensão da vigência dos itens 3 e 12 da Instrução Normativa 11 barra 97 TST, que autorizava o sequestro de verbas públicas nas hipóteses de não inclusão do precatório no orçamento ou mesmo no caso de pagamento a menor ou fora de prazo. Sustenta que a norma constitucional somente prevê a possibilidade de deferimento do sequestro na hipótese única e exclusiva de preterimento no direito de preferência. Por fim, requer que seja provida a reclamação a fim de declarar a inconstitucionalidade, legalidade e abusividade dos acordos números tais e tais do TRT proferidos nos autos dos agravos tais em relação ao deciso em razão do paradigma da Corte na ação direta 1662. Foi definido o pedido de liminar para suspender a eficácia das ordens de sequestro. Posteriormente, foi requerida, após a concessão de liminar, a inclusão de outros processos no pedido. Foram requeridas informações interpostos a gravos regimentais contra a decisão que concedeu a liminar. Adota a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pelo não provimento dos agravos regimentais contra a decisão cautelar e, no mérito, pugnou pela procedência da reclamação. Este é o relatório. Eu estou, inicialmente, senhor presidente, quanto à inclusão dos novos processos feitos, eu estou votando no sentido de não conhecer da reclamação quanto a estes processos. Na presente reclamação, indefiro o pedido de inclusão de novos processos sob pena de comprometer a solução da controvérsia já conclusa para julgamento. Ressalto que a via da reclamação é a ação constitucional de rito sumário especial, tornando-se imprópria a sua utilização quando interposto para atacar número excessivo de decisões, conforme decidido na reclamação 5470 para a relator Gilmar Mendes. Aí eu falo do cabimento da reclamação, senhor presidente. Eu digo que, reconhecida a natureza administrativa do procedimento e da atividade desenvolvida pelo presidente do tribunal, torna-se forçoso concluir que esse caráter estende-se também às decisões colegiadas de recursos internos, delas interpóstos. E aí cito precedentes. No caso sob exame, cuida-se de decisões administrativas referentes ao cumprimento dos precatórios nos processos tais, não havendo que se falar em trânsito em julgado do ato reclamado, pois este pressupõe decisão proferida por órgão do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional. Por isso, eu vou ao mérito. Faço referência à ação paradigma. E na ação paradigma 1662, destaco da emenda o que interessa. A referida emenda não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes adeptos alimentares. Pernamarecendo inalterada, a regra imposta pelo artigo 100, parágrafo 2º da Carta Federal, que autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada. Em constitucionalidade, os itens 3 e 12 do ato impugnado, que equiparam a não inclusão no orçamento de verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal. A preterição do direito de precedência é dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação de sequestro após a oitiva do Ministério Público. Esses são trechos que destacam da emenda que transcrevo na íntegra. No caso dos autos, as decisões proferidas pelo TRT, impugnadas na reclamação, deferiram o pedido de sequestro pelo não pagamento do precatório no prazo legal, com fundamento no parágrafo 4º do 78 do ADCT. Ocorre que a decisão desta Corte, cuja autoridade o reclamante tenta estar comprometida com a manutenção do ato impugnado, consiste no julgamento da ação direta 1662, na qual se firmou o entendimento de que a emenda constitucional 30-2000 não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concedentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo 100, parágrafo 2º da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Destaques que o Supremo Tribunal fixou a orientação de que o disposto no parágrafo 4º do artigo 78 do ADCT, na redação dada pela emenda 30, refere-se exclusivamente à situação de parcelamento de que trata o CAPT, sendo inaplicável aos débitos trabalhistas de natureza alimentícia, e aqui cito precedentes o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Maurício Correia. Assim, os atos reclamados na presente reclamação violam a inteligência fixada por esta Corte no acordo no paradigma da ação direta 1662, pois institui o não pagamento do precatório no prazo legal como hipótese autorizadora de sequestro. Em face do exposto, eu julgo procedente à presente reclamação para caçar a hora de sequestro nos autos dos processos tais e tais, e julgo prejudicar os agravos regimentais interpostos contra o deferimento da liminária como voto. Ministro Dori. De acordo. Dessa aula. Ministro Fux, há alguma divergência? Sim, ministro. Eu vou pedir vênia para divergir. O artigo 78 do... 78, não é, ministro? Do ADCT, ele trouxe à balha uma nova realidade, no que cogitou da satisfação de débitos em certo prazo, e aí previu, e essa foi a base da decisão do Tribunal Regional, não foi a resolução do Tribunal Superior do Trabalho, glosada pelo Tribunal, previu expressamente, no parágrafo 4º, que o presidente do Tribunal competente deverá vencer do prazo ou em caso de omissão no orçamento ou preterição ao direito de precedência a requerimento do credor requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada suficientes à satisfação da prestação. A base da providência que tenho como extrema, não há menor dúvida que é extrema, que é o sequestro de recursos, foi única a inobservância da necessária liquidação do débito no prazo assinado. Repito que, quando julgamos a de 1662, nós nos defrontamos com uma situação jurídica em que o Tribunal Superior do Trabalho teria, e assim entendo, teria criado uma nova, um novo requisito para chegar-se ao sequestro. Por isso, eu peço vênia ao relator para julgar improcedente o pedido formulado nesta reclamação. Bem, eu acompanho o relator e proclamo o resultado. Jogado procedente à reclamação, em votação majoritária, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, a grava regimental na reclamação 5.930. Sr. Presidente, na 5.930, eu estou consignando que nas ações diretas de inconstitucionalidade 1.662 e 1.098, nada se decidiu sobre precatório considerados créditos de pequeno valor, nem presente ação de conhecimento coletivo em que esse sindicato figure como autor. São temas novos que vieram a ser suscitados no pedido formulado na reclamação, ao qual eu neguei seguimento. Estou desprovendo o agravo. Estou de acordo? Desprovido o agravo, decisão unânime. Ministro Celso de Mello, tenho aqui a lista número 1. Se vocês puderem estimar também a lista número 2, são questões... Sim, 1 e 2. Isso. A 1, em primeiro lugar, nós temos o agravo regimental no embarque de regência, agravo regimental 855-512, agravante União, serviços comerciais, agravada União, item número 2, agravo regimental no embarque de regência, embarque de declaração, agravo regimental, agravo regimental, agravo instrumento 654-910, agravante Antônio Pedro Braga Filho, agravado INSS, número 3, agravo regimental, agravo regimental, agravo regimental do recurso ordinário, 542-669, agravante Laboratório Atalaia, SC, agravado União. E na lista 2, consta apenas... Agravo regimental, agravo regimental, embarque de regência, mais declaração, embarque de declaração, agravo regimental, agravo instrumento 852-273, agravo regimental, nacional dos servidores federais autárquicos, nos entes de formulação, promoção e fiscalização da política da moeda e do crédito. Sinal. Gravado. Banco Central do Brasil. Senhor presidente, quanto à lista 1, são embargos de divergência, cuja admissibilidade foi recusada por patente de descumprimento por parte do embargante da norma que impõe a necessidade de demonstração da relação de pertinência entre os acordos confrontados e não bastando, portanto, apenas a mera transcrição de emendas. E, de outro lado, também os embargos de divergência do número 3 não foram admitidos. Por quê? Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se precisamente do plenário no sentido do acórdão objeto dos embargos de divergência. Portanto, incidente, a jurisprudência dessa Corte que diz que, em casos assim, mostram-se inadmissíveis os embargos de divergência. E a lista 2, então, em relação aos agravos da lista 1, eu nego o provimento a todos eles. E, em relação ao agravo regimental da lista 2, eu dele não conheço porque não houve o depósito da multa que esta Corte impôs por reconhecer o caráter procrastinatório desses sucessivos recursos manifestados pela parte hora-agravante. Esse daqui já é o primeiro, segundo, terceiro, é o sexto recurso dentro do mesmo processo. Então, nós já havíamos reconhecido o caráter procrastinatório e fixado a multa que não foi depositada, então, a caso de não conhecimento. Quanto ao número 2, a lista 2. Então, eu não conheço do recurso de agravo mencionado na lista 2 e nego o provimento aos recursos de agravo relacionados na lista 1. A divergência? Não conhecido o recurso constante da lista 2 e negado o provimento aos recursos inscritos na lista 1. Ministro Levan Doves, embaixo de declaração do mandato de injunção número 3.840 do Distrito Federal, embargante do Sindicato dos Odontologistas do Estado do Rio Grande do Sul, embargado do Presidente da República. Presidente, antecipando meu voto, eu estou rejeitando os embargos porque não estão presentes os requisitos ou os pressupostos de embargabilidade. Aqui, no mandato de injunção, originalmente, a ordem foi concedida, em parte, como nós fazemos sempre aqui, para que o pleito de aposentadoria especial fosse analisado pela autoridade administrativa a quem compete a verificação do preenchimento ou não dos requisitos legais, em especial, dos artigos 57 da Lei nº 8.213, de 91. Há um outro argumento subsidiário, mas que também não prospera, que o embargante aqui diz que não ficou claro no acordo quais os servidores públicos que estariam albergados por essa decisão no mandato de injunção. E eu digo aqui, apenas a título de esclarecimento, que, na verdade, a decisão, ela produzirá efeito apenas em relação aos substituídos do sindicato ouro embargante, que se enquadrem na hipótese do artigo 40, parágrafo 4, terceiro, da Carta Magda. E, com esse esclarecimento, que seria até dispensável, eu estou rejeitando os embargos, senhor presidente. Invergência, não havendo rejeitado os embargos, decisão unânime. A ministra Carmen Lúcia, embarque de declaração no agravo regimental e mandato de segurança 27.117. Embargante Diego de Leão Pufal. No mandato de segurança? É, embarque de declaração no agravo regimental e no mandato de segurança. Diego de Leão Pufal, embargado do Conselho Nacional de Justiça. São dois embargos, se vossa excelência quiser chamar também o segundo. O segundo... O que são embargos e... Sim. O segundo é o de número 117.809. Sim. E tem como embargante Companhia de Sanehamento do Paraná. Embargado, Prefeitura Municipal de Marindá. Presidente, não há obscuridade, contradição ou omissão. Estou rejeitando ambos. Invergência, rejeitados os embargos, decisão unânime. Ministro Dias Toffos. Lista, tenho aqui a lista... Lista número 1. Número 1. Os dois primeiros da lista número 1 podem ser chamados em conjunto, senhor presidente. Então, está bem. Os demais em separado. O primeiro é a grave regimental e mandado de segurança número 26.189, a gravante Adriana Salsasso Zoma e a gravado IBAMA. E o segundo é a grave regimental e a mandado de segurança número 26.190, gravante Associação dos Moradores de Barra Velha e a gravado presidente da República e eu. Senhor presidente, aqui a questão de fundo é o decreto de uma reserva extrativista. E eu digo que as alegações de incomplitude e parcialidade apontadas em relação aos estudos técnicos que subsidiaram o decreto presidencial impugnado são questões de fato insuscetíveis de análise em sede de mandado de segurança. Por isso, foi negado o segmento e daí o agravo. E, além disso, foi publicado, é incontroverso, que houve publicação em jornal de grande circulação no Estado da Bahia do edital de chamamento para consulta pública, que é uma outra impugnação de que a consulta pública não teria sido dada a devida publicidade e houve publicação em jornal de grande circulação naquele Estado. Por fim, assento na emenda, o parágrafo 2º do 22 da 9985-2000, não exige que os estudos técnicos estejam concluídos por ocasião das consultas públicas, mas tão somente da criação da própria unidade de conservação. Eu estou mantendo a decisão que negou o segmento do mandato de segurança e negando agora provimento aos agravos regimentais em ambos os casos. Invergência. Negado provimento ao agravo, decisão uname. Da minha relatoria, eu chamo o agravo regimental nos embargos de emergência nos embargos da declaração no recurso extraordinário número 140.828. Tem como agravante José Teodomiro de Almeida e Silva como agravado no União. E a emenda é a seguinte. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a tempestividade do recurso é verificada na data em que a petição foi apresentada na sessão de protocolo da Secretaria do Supremo Tribunal Federal. De sorte que é intempestivo o agravo regimental porquanto protocolado após o decurso do prazo recursal. Eu não estou conhecendo o agravo. Invergência. Recurso não conhecido, decisão unânime. Ministro Toffoli, continua a lista ou... Pode continuar. A um? A um. O item 3. Chamo item por item? Item por item. Então, item 3. Agravo regimental na data de segurança número 28.549. Maurício Marquete é o agravante e agravado presidente do Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, eu estou negando o movimento agravo. tendo em vista a ordem jurídica em vigor para se necessário a interpretação restritiva da linha R do Cis 1.102 a fim de que o Supremo não atue por meio do mandato de segurança originária nessa corte como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça. Eu estou negando o provimento do agravo. De acordo. De acordo. Negado o provimento decisão unânime. Item 4, ministro Toffoli. Sim, presidente. A grave regimental da data de segurança 28.939 do Distrito Federal. Gravante Helene Rosa Ferreira, gravado por regidor nacional de justiça. Senhor presidente, a mesma situação do anterior. Além disso, é vedado ao CNJ proceder a revisão do conteúdo de atos jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário. Quanto ao tema de extinção deste processo, enfim, estou negando o provimento ao agravo na mesma linha do caso anterior, com alguns acréscimos. A supressão da instância. Trata-se de embargos de declaração na petição 4.950. Margante José Mendes Rezende, Margato, comissão apuradora das eleições de 2010 do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão proferida pelo ministro César Peluso, que não conheceu de agravo o instrumento ao fundamento de que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Agora vem a parte em embargos de declaração onde, além de não infirmar esses fundamentos, esse fundamento alega novamente matéria que não foi tratada na decisão agravada e pede a reforma. Em face do caráter evidentemente infringente desses embargos declaratórios, eu os conheço como agravo regimental e lhes nego o provimento. Já acusou a divergência. Esse processo, por exemplo, não escutei, ministro Marco Aurélio. A não ser, porque eu ouvi ainda quanto ao mérito. A excelência consignaria apenas o voto vencido na conversão e acompanhe o relator. Convertido o embarque recebido como agravo regimental o qual se nega para o provimento. O recebido como agravo regimental o qual foi negado o provimento vencido o ministro Marco Aurélio quanto à conversão. Ministro Marco Aurélio. Sim, presidente. Agravo regimental e mandado de junção número 2140. É vista? Ah, sim, sim, sim. Vossa excelência, ministro Fux, tem visto? Sim. A gravante de união é gravado Dalmir Salgado. O senhor vai se ter a palavra. Pois, desde que trata-se de uma matéria já recorrente, mandado de junção em que a parte pleiteia não só aposentadoria especial pelo fato de ter exercido trabalho insalubre como também a contagem do tempo de serviço na atividade insalubre. Essa segunda parte não está encartada na Constituição Federal de sorte que a Constituição nada promete e por isso não cabe o mandado de junção diante digamos assim do texto constitucional mesmo. Eu estou seguindo a jurisprudência aqui da Casa e assentando que a procedência do direito depende do preenchimento cumulativo do requisito da ausência de norma regulamentadora e efetiva inviabilização do exercício do direito por seu titular. Eu digo que não se extrai da disciplina constitucional o dever constitucional de legislar se ele havia bastido o tempo de serviço prestado por servidores públicos em tais condições. A razão porque revela-se manifestamente improcedente o pedido nesta via injuncional. Cito aqui os nossos precedentes e assento que o reconhecimento da contagem diferencial da verbação do tempo de serviço prestado pelo impetente de condições salúrgues é pretensão distinta do reconhecimento da aposentadoria especial. Não tem procedência injuncional por exoabitar da expressa disposição constitucional consoante inúmeras manifestações da Corte. Eu cito que o mandato de junção 4295 de Estopli 22764 Gilma Mendes Plenário Celso de Mello forçou-se concluindo nisso particular que o alcance da decisão proferida por esta Corte quando a integração legislativa do artigo 40 parágrafo 4 de 6ª da Constituição de 88 não tutela o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais da saúde e da integridade fisical distringindo-se a reconhecer no caso concreto o direito à aposentadoria especial. Esta tem sido a jurisprudência. Então, estou me adaptando a essa jurisprudência e dando provimento à grava regimental da União. Presidente, apenas duas palavras em que pese o advérbio de modo lançado pelo meu colega e amigo Luiz Fux manifestamente improcedente o pedido. Não, aqui foi o que a União alegou. É. E eu já tinha votado sobre a matéria e creio que não agasalho o pedido manifestamente improcedente. O que nós temos no parágrafo 4º do artigo 40 que é vedado a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria? Aí vem a ressalva. Ressalvados nos termos definidos em leis complementares que até hoje não vieram, os casos servidores portadores de deficiência, não é a espécie, que exerçam atividades de risco. A pergunta que se faz, quem trabalha em ambiente insalubre não está submetido à atividade de risco? Aprendi na justiça trabalho que sim, que o que gera o direito adicional de insalubridade é justamente o risco à saúde. E aí vem o questionamento. Não temos a lei complementar. Tomamos de empréstimo o 57 da 8.213 que versa a aposentadoria especial quanto aos trabalhadores em geral, aplicando o preceito aos servidores públicos. Podemos aplicá-lo pela metade criando como que um sistema a resposta considerada o mandado de junção e o objetivo do mandado de junção é desenganadamente negativa. Ou aplicamos a totalidade homenageando inclusive o tratamento igualitário do artigo 57 da 8.213 ou não aplicamos esse artigo. Por isso, penso que o agravo não está a merecer provimentos e mantenho o voto proferido. Ministro Marco Aurélio, só apenas para fazer essa ressalva que a excelência muito bem apontou que foi a dicção utilizada pela União, ao final do meu voto com as minhas palavras eu digo o seguinte, diante disso embora reconheça a lucidez e a racionalidade do voto eminente ministro Marco Aurélio, quer dizer, seria completamente incompatível se eu tivesse usado a expressão anterior. Boa excelência, boa excelência, um juiz justo, eu me divirjo para dar provimento ao agravo regimental e depois pelo União. O advérbio de modo teria sido utilizado pela parte e a parte sempre se deixa envolver por paixões condenáveis, por isso a utilização é exclusiva. 50 e... Vou adiantar também acompanhando o ministro Fux porque eu também tenho visto e o meu voto vai entrar em novembro. Eu vou chamar uma série de mandatos pregoar é o embarque de declaração do mandato de injunção número 2.000... Não, você tem visto no 1.208, não é? Esse é do... um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski, neste caso eu estou acompanhando o ministro Ricardo Lewandowski, que vai nesta linha... Por sua vez acompanha o ministro Fux que é nessa linha que o ministro Fux votou. A linha do ministro Fux. Não, esse é do ministro Lewandowski, que eu havia pedido vista. E o do ministro Marco Aurélio é o 2.123. 2.123. E havia alguns que à época haviam sido apregoados junto com ele, que estão sendo julgados em conjunto. Vários, né? Presidente, é nesse... Vossa Excelência, só para apontar que neste caso para ser coerente com o que eu tentei no anterior, eu estou divergindo da ilustrada maioria. Ou seja, ou seja, eu penso que... O 2.123? Esse não é meu, não, né, ministro? Esse não é... O 2.123 é do ministro Ricardo Lewandowski. Do ministro Ricardo. Não, o 2.123 é do ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio. Então, eu não posso divergir de mim mesmo. O 2.123 é do ministro Marco Aurélio. 2.123 é do ministro Marco Aurélio. Então, eu apregou também esse 2.123, ministro Marco Aurélio. É, o meu voto visto é o mesmo do ministro com o anterior. 1.208. Sim. No 2.123, eu estou divergindo o ministro Marco Aurélio, tal qual fez o ministro Fux, para dar aprovimento ao agravo regimental e julgar improcedente o mandato de injunção. No mandato de injunção do ministro Ricardo Evandós, que é o 1.208, eu estou acompanhando o ministro relator para receber nos embargos como agravo, negar provimento ao recurso. Um por um, por favor. Eu chamei primeiro o mandato de injunção número 2.140. O ministro Marco Aurélio era o relator, tinha vista o ministro Fux. A senhora se divergiu do ministro? Divergiu. Divergiu. Eu indago. Fica divergente apenas o ministro Marco Aurélio? Sim. 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 Então, dado provimento ao recurso nos termos do voto do ministro Fux, que lavrará o acordo. Vencido o ministro relator, o ministro Marco Aurélio. No 1.208, o relator é o ministro Ricardo Evandós. Eu estou acompanhando o relator. Embargante Alberto Groff, que recebe os embargos como agravo e mantém a decisão que havia negado o segmento a mandagem de justiça. no mérito, porque provejo o agravo. Está bem. E me reporto ao voto proferido no processo anterior. No processo anterior, o recurso foi recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento do ministro Marco Aurélio quanto à conversão. A conversão e o mérito também, presidente. que eu estou provendo. No fim, no 2.126, o relator é o ministro Marco Aurélio. 2.123? 2.126. Tem uma relaçãozinha que deve estar com a mesa? Essa aqui é que chame. É longa, é uma lista muito longa. Bem longa. Não, não, como que é, não. Podemos destacar só um. Podemos destacar esses. Está bem, está bem, está bem, amigo. O ministro Marco Aurélio já votou. Não, eu destaco vista comigo. Todos estes que estão ali. Há vistas entrecruzadas, digamos assim. Essa lista aí são vários, não é? São 11, 11 processos. São 11, mas vou chamar só o primeiro. Tudo o mesmo tema, isso? Exatamente. Só o primeiro. Grave regimental, mandado a junção 2.123, relator, ministro Marco Aurélio. Então, eu peço o veneno e o ministro Marco Aurélio para dar provimento ao agravo e julgar improcedente o mandado de injunção. Senhor presidente, eu me ajustando à jurisprudência, também me sinto no dever de retificar, talvez, uma anotação que tenha na votação e acompanhar a divergência. Acompanhar a divergência aberta pelo ministro Dias Top. Isso. O ministro Dias Top dá, nega provimento? Não, não dou provimento, pedindo veneno ao relator. É isso. É o mesmo tema, retifico. Dado provimento ao recurso, decisão majoritária vencido do relator ministro Marco Aurélio. Marcos Aurélio. Agora estou me ajustando. Não, não. Não. A contagem de tempo. Só o primeiro. Só o primeiro. Ministro Marco Aurélio? Sim, presidente. A proclamação é a mesma em todos os outros? Todos, presidente. Todos? Todos. Eu vou ler aqui, rapidinho. O item 2, é o agravo agimental do mandado de injunção número 2370. 1.370, agravante União, agravado João Barbosa da Silva. Item 3. Em todos, a União é agravante. Se vossa silêncio quiser chamar só o agravado. Está bem. Está bem. Item 3. Agravo regimental do mandado de injunção número 2394, agravado é Bárbara dos Santos Proamelo. Item 4. Agravo regimental do mandado de injunção número 2508, o agravado é Carlos Eduardo Franqueira Silva. Item 5. Agravo regimental do mandado de injunção número 2591, agravado, Antônio Adão. Antônio Adão de Oliveira. Item 6. Agravo regimental do mandado de injunção número 2801, agravado, Délio José Bastos de Oliveira. Item 7. Agravo regimental do mandado de injunção número 2809, agravado, José Luiz Borges Ecar. Item 8. Agravo regimental do mandado de injunção número 2847, agravado, João Teili. Telhado Pereira. 9. Agravo regimental do mandado de injunção número 2914, agravado, Antônio Carlos Alves de Oliveira. Item 10. Agravo regimental do mandado de injunção número 2965, agravado, Acácio Geraldo de Carvalho. Número 11. Agravo regimental do mandado de injunção número 2967, agravado, Gilson Teles, Boa Ventura. A anotação que eu tenho aqui, o ministro Alcorão é o relator e a vista do ministro Dias Toff, só o último, né? Ou em todos eles? Eu estou aqui naquela... Da mesma linha. Então, a senhora do ministro Toff dá provimento... Do provimento agravo para julgar improcedente o mandado de injunção. Vencido o ministro Marco Aurélio. Dado provimento, proclamação é... Provido um recurso para julgar... Improcedente ou procedente? Improcedente. Improcedente decisão majoritária, vencido o relator do ministro Marco Aurélio. O que foi? Ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Embargos de declaração nos embargos de declaração no mandado de injunção número 4736. Tem uma série. Todos juntos. É tudo artigo 40, parágrafo 4º. Tá. Todos, em todos eles, o embargante é a parte... O embargado é sempre o presidente da República. O presidente da República. Está bem. Então, o primeiro é o embargante dos embargos de declaração nos embargos de declaração no mandado de injunção número 4736. Embargado, o melhor embargante, Rosa Maria Cavenaghi. Em seguida, embargos de declaração no mandado de injunção 5391. Embargante, Jânio Santos Sobral. agravagem mental no mandado de injunção número 4769. Agravante, José Eduardo de Rafré, Barbosa e outro. A... 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 Agravagem mental no mandado de injunção 4.484. Agravagem mental no mandado de injunção 4.484. Agravado, Benônio Terra Vilalba. Mandado de injunção 5.045. Agravagem mental no mandado de injunção agravante Wellington de Abreu Pinheiro. E, por fim, agravagem mental no mandado de injunção 5.390. Agravante, Antônio Sidra Monteiro. Em todos eles, qual é? Estou negando provimento a todos, sendo que os dois primeiros fica vencido o ministro Marco Aurélio, me parece, na conversão, porque estou recebendo como agravo regimental. Todas essas matérias referem-se ao artigo 40, parágrafo 4º, portanto, questão da aposentadoria, ausência dos requisitos, e, nos casos em que comparece como agravante a União, é que se cuidava de atividade exatamente o que nós cuidamos hoje, atividade insalubre, e que, no caso específico aqui, o que a parte queria era, simplesmente, que a autoridade administrativa recebesse uma notificação, porque o mandado de segurança tinha sido, neste caso, parcialmente julgado procedente. E a União queria que se desse conhecimento e não é necessário. a ordem de injunção, a injunção é isso, que se determine que a autoridade competente verifique os requisitos. Nós apenas dizemos que há omissão. Então, estou negando, nos dois primeiros, convertem a agravo regimental e a todos, negam o provimento. Vencido o ministro Marco Aurélio, nos dois primeiros, o ministro Marco Aurélio fica vencido só na conversão. Só. Dos dois primeiros. Negando o provimento. Então, nos dois primeiros recursos, fica vencido o ministro, ficou vencido o ministro Marco Aurélio, quanto à convenção. A todos negados. Mas, em relação aos demais, a todos eles, aliás, não é? Foi negado o provimento ao recurso, decisão, o nome. Com homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. Bom, está encerrado.